as mesmas entidades esportivas que aparentemente complicadas, mas me parece que são infrações disciplinárias lamentavelmente corriqueiras, que estão se tornando hábito no nosso futsal aqui. Então, eu vou chamar, desde logo, o primeiro processo da pauta, que é o 022. No 023 há um pedido de intervenção, depois a gente analisa este, ou se preferem, doutor Borba, que nós, já que se trata praticamente da mesma matéria, se houver interesse, tratemos o primeiro 023 ou seguimos a pauta normal. Se nós formos abordar o 023 primeiro, eu colocaria a apreciação dos demais, ao pedido de intervenção e seguimos ali. Bom dia. Bom dia, Tarevi. Seguimos a pauta. Bom dia, Tarevi. Seguimos. Tá bem. Tá. Então, é o processo 022 da pauta, uma partida de ida realizada em Beto Gonçalves, BGF, AAPF, contra C Santiago, onde a entidade esportiva, ela restou denunciada por três vezes, no 211, no 213, inciso primeiro e segundo, atleta também denunciado, Ademir, auxiliar técnico denunciado, do C. Santiago, e atleta também do C. Santiago, William. Trata-se de Campeonato Gaúcho, Série Ouro. O relator é o doutor Burdi. Eu pergunto se, antes de passar a palavra diretamente ao relator, se há alguma prova, doutor Borba, sempre me dizia nisso. Tem uma prova de vídeo que eu já encarnei para a secretaria. Tá bem. O doutor Burdi, alguma restrição? Vamos apreciar a prova? Não, podemos apreciar a prova. Depois, em carto contínuo, já segue a palavra com o colega para relatório. Então, Tiago, vamos ver o vídeo ali. Qual é o objeto da prova aí mesmo, doutor Borba, deste vídeo? Não, o vídeo mostra o evento ocorrido ao final da partida. A gente faz o relatório primeiro, né? Tá bem. Pois não, Tiago? A doutora Vitória vai atuar pela BGF. Ela está na sala aqui também. Não sei se ela tem alguma prova. Bom dia, doutores. Bom dia. Peço desculpa pelo problema técnico do microfone. Saúdo a todos. Nós temos algumas provas, sim. Tiago, te agradeço. Principalmente as provas que a gente já enviou que estão ali em nome da procuradoria. E para o primeiro processo, a gente gostaria de ouvir o presidente da BGF que estava lá. Nem que seja título de informante, mas para que ele possa explicar o contexto do que aconteceu nesse primeiro jogo de ida. está bem. Então, seguindo a... Seguindo... Vamos passar a palavra ao doutor Borba para a apresentação da... A apresentação, não. Para a produção da prova de vídeo. depois seguimos normalmente como manda aqui o... o nosso código a respeito da produção das provas. Vamos lá, Tiago. Pode soltar o vídeo. Presidente, não quer fazer o relatório antes? Eu ia dizer... Marcelo, que está fazendo o relatório antes e aí depois passamos a prova. Está bem, está bem. Até para se falar do que se trata. Está bem, está bem. Vamos adiante, então. Fazendo... Vamos lá. Trata-se do Campeonato Gaúcho Interior partida entre a BGF e o Céu de Santiago datado de 18 de 11 de 2023 às 20 horas. Tivemos seis fatos em tese puníveis. Fato um. A entidade esportiva BGF deixou de tomar providência capaz de prevenir e reprimir desordens na praça de um corpo quando um forcedor da equipe teria arremessado um bastão de instrumento musical acertando o ombro do atleta adversário. Estaria assim em curso nos artigos de 211, 231 e 2 do Código brasileiros de justiça de justiça esportiva. No segundo fato, o atleta do ser Santiago Ademir Lindner teria ameaçado e reclamado contra a arbitragem quando ao final da partida, já na saída da quadra, a fóssia era atingida no ombro por um bastão musical arremessado por torcedor da equipe adversária ao entregar o instrumento ao representante da FGF com o ameaçador proferiu a seguinte palavra. Olha aí o que é tirar em mim. Você não vai fazer nada? Vocês são merdas mesmo. Não vão fazer nada, né? Não vai acontecer nada com eles. Lá, eles vão ver só. Dessa forma, teria em curso então nos artigos 243C e 243F do CDJB. Foto 3, denunciado a BGF, teria deixado de tomar providências para prevenir a desordem na Praça de Dispor. Quando a equipe adversária saindo de quadra já, os torcedores da equipe cuspiram dos atletas na comissão técnica. Portanto, em curso nos artigos 211, 213, 1 e 3 do CDJB. Fato 4, Davi Arthur Cabral por agredir, constranger e reclamar assentuosamente contra a arbitragem. Seria ao final da partida uma saída da quadra que já na entrada dos adversários dirigiu-se ao representante da FGF. com o Tome Estaduas dizendo o seguinte, tu é um merda também, que nem a federação, não vai acontecer nada aqui, estão nos cuspindo e nos ofendendo e tu não vai fazer nada, tu é um merda mesmo. E de imediato agrediu o representante da federação com um empurrão usando os dois braços no peito dele. Estando assim, em curso nos artigos 243-B e 243-S do CDJB. o quinto fato da esportiva BGF teria deixado de tomar providências para prevenir e desovem na praça do esporte quando no final da partida a equipe adversária já havia saído de quadro na entrada do vestiário um torcedor da equipe tira um soco no atleta no braço do atleta da equipe do Certo Santiago. Estando assim, em curso nos artigos 211, 213-1 e 133-BJB. Por último fato, William Garbrecht, atleta do Certo Santiago, por ameaçar o torcedor da equipe adversária, tendo em vista que ao final da partida eu proferi as seguintes palavras. Lá vocês vão ver o que é um inferno. Vocês vão ver, estou conversando numa boa com os torcedores e tu vem me agredindo. Lá vocês vão ver o que é um inferno. estaria portanto em curso nos artigos 243-C do CBCJD. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Botávio. Bom, seguindo aqui, vamos à produção da prova cinematográfica e depois, de acordo com o artigo 124-CBCJD, a gente passa lá por último, doutora Vitória, o depoimento pessoal do presidente. Fico contigo aí, Thiago. Tchau. 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 Eu pedi a atenção que vão estourar um rojão agora, esse detalhe. do Kê? Tchau. 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 Com todo o respeito, meu amigo, se o senhor é segurança, por que o senhor não para aqui e não deixa o pessoal vir para cá? Não, não, não. O senhor não é segurança? Não faz isso para mim não, hein? Para mim não, hein? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu estou no momento, eu lhe tratei o senhor com educação. O senhor é segurança, o senhor deveria ficar lá. O senhor não vai receber o senhor. Seria esse o desdobramento, doutor Borges? Sim, seria essa. Tá bem, eu me dou para o satisfeito, pergunte ao redator se está satisfeito ou quer continuar. Não, eu também, inclusive, eu já tinha visto o vídeo. Pois é. Bom, na sequência, então, doutora Vitória, qual o objeto da prova em relação ao depoimento pessoal do presidente da BGF? Bom dia, doutor. Bom dia. Só para a gente pontuar, o membro da comissão técnica com a roupa da BGF era o presidente Bernardo, que estava ali tentando apaziguar a situação, Bento Gonçalves Futsal, podemos voltar no vídeo se for necessário, e que estava, naquele momento, tentando fazer com que a equipe do Sérgio Santiago fosse até o seu vestiário. Já era final de jogo e eles não estavam se recolhendo ao vestiário. Então, eu acharia pertinente, pelo menos, que a gente ouvisse ele, como aconteceu, por que aconteceu, e se ele conseguiu tomar algumas atitudes para prevenir aquilo ali. Perfeito. Doutor Burli, alguma restrição a que ouçamos o presidente? Respeito ao princípio da ampla defesa, podemos ouvir. Pois é, eu estava me filhando também, tenho como norma sempre privilegiar a ampla defesa, o contraditório, propiciando aos envolvidos o máximo de prova que possa ser produzida para que a gente tenha maior certeza e tranquilidade na hora de efetuar o julgamento. Então, doutora Vitória, por favor, pode trazer a sala aí o presidente e fazer... Eu até acredito que ele está tentando entrar, doutor, porque ele está em um outro lugar do ginásio aqui. Isso. É o presidente, o Bernardo Marini. Está na sala já. Consegue ligar a câmera, Bernardo? Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, ouvimos. Certo. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo certo com vocês? Tudo em ordem. Por solicitação da defensora, da entidade, foi solicitada o seu depoimento pessoal. Obviamente vai ser tratado com a restrição e o conteúdo que tem todo o respeito. Eu lhe peço apenas que diga toda a verdade ocorrida nos fatos ali. E passo desde logo à doutora Vitória para que formule alguma pergunta. E depois ao doutor Burles, se quiser, alguma outra indagação ao presidente. Presidente, bom dia. Nós estamos nos referindo nesse momento aos fatos ocorridos no dia 18, no jogo de ida aqui em Bento Gonçalves. No final da partida, houve um desentendimento entre a nossa torcida e os atletas da equipe da Ser Santiago. O que aconteceu naquele momento? Bom dia a todos. Bom dia, doutora Vitória, ao pessoal do tribunal. Quando houve o final do jogo, eu sempre fico na quadra para ver se acontece alguma coisa. E a gente viu que começou um pequeno tumulto ali na entrada do vestiário da equipe do Ser Santiago. Então eu, de imediato, fui para lá e fiquei acompanhando. Como até vocês viram no vídeo, eu estou lá no vídeo. Eu estou de casaco preto. E a gente via que tinha torcedores nossos que estavam xingando os atletas do Ser Santiago. Porém, em nenhum momento, os atletas do Ser Santiago quiseram entrar no vestiário. O goleiro do Santiago, o Baranha, como ele é conhecido, juntamente com o presidente Davi Escapim, e mais um outro atleta, que eu não me recordo o nome e quem era ele, ficaram lá provocando a torcida, ficaram batendo boca e, certamente, inflando ainda mais naquele momento. Então, por isso que a gente estava lá, eu estava tentando falar bem vagarosamente com os atletas para que eles entrassem no vestiário, só que eles estavam também ameaçando, falando que no jogo de volta a gente ia conhecer o inferno e até coisas que estão na súmula, propriamente ditas. Então, dessa forma ali, eu estava tentando colocar eles de volta para dentro do vestiário, porém, eles não estavam querendo entrar. Naquele momento, o senhor estava acompanhado pelo segurança? O senhor estava sozinho? Eu estava acompanhado pela equipe de segurança, os seis seguranças que são contratados, que também aparecem no vídeo. Questão de colete verde e de terno preto. Para mim, é suficiente, Excelências. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Para mim também não. Eu indago ao doutor Otávio, primeiramente como relator, depois aos demais integrantes, se tem algum outro questionamento aí. Na entrada, a gente vê ali... Mais ou menos que distância que fica ali a entrada do vestiário até a saída da quadra? Só para eu ter uma noção. Tem em torno de cinco metros. Cinco metros, ok. Chegaram a entrar o... Eu não consegui deslumbrar ali. Toda a equipe de Santiago ficou de fora, foram poucos jogadores, foram poucos... O que aconteceu foi o seguinte. Uma maior parte dos atletas tinham entrado para o vestiário e o Baranha, que é o goleiro do Santiago, ficou lá provocando a torcida, juntamente com o presidente Davi Escapim. E depois de lá um pouco, o atleta Jones, camisa 10 da equipe do Ser Santiago também, comumente a mim, estavam lá tentando tirar os atletas do Ser Santiago de lá, mas eles não estavam vindo nem o capitão, o Jones, e depois também o treinador da equipe do Santiago foi lá tentar tirar os atletas e também não estavam saindo de lá. E em algum... A confusão toda do jogo, agora uma pergunta geral, essa confusão toda, ela se originou, porque na súmula, me parece que o jogo se transcorreu relativamente tranquilo. A confusão se deu toda no final do jogo ou teve alguma intercorrência no meio? O jogo foi totalmente tranquilo, tanto é que não tem nenhum relato em súmula. A única situação aconteceu ali após o final do jogo, quando eles estavam se dirigindo ao vestiário, onde a maior parte dos atletas entraram, ficou para trás o goleiro Baranha e mais o presidente. Está bem, nada mais. Muito obrigado, presidente. Doutor Hendrigo, então, por favor, me passo a palavra para... Se me permitir, presidente Marcel, eu teria um questionamento. Ah, pois não, claro, sem dúvida. Já que está presente o presidente Bernardo, e aqui cabe a nós, como de fato, a exaurir a prova, justamente perguntado pelo eminente relator, doutor Alfonso, eu pergunto ao presidente Bernardo, qual foi o motivo para que a equipe do Ser Santiago não adentrasse no vestiário após a partir? Ocorreu algo para que eles não adentrassem? Essa é a pergunta que eu faço. Oi, tudo bem, doutor Marco? Como eu tinha falado antes, eu sempre fico na quadra para ver o que acontece, algo assim. E aí eu vi um início de tumulto. Então, quando eu cheguei lá para ver, os atletas já estavam quase todos dentro do vestiário, e os outros, o Baranha, o presidente, estavam fora. Então, eu não consegui ver o que que iniciou. Mas eles tinham total acesso para adentrar o vestiário, e eles não estavam querendo entrar. E por isso que eu estava lá para tentar botar eles para dentro do vestiário para que a situação ela se minimizasse. uma última pergunta. O senhor chegou a presenciar ou tomou conhecimento de um arremesso, de um bastão, um instrumento musical por parte da vossa agremiação em face do ser Santiago? Não, eu não consegui presenciar. Que nem eu falei, eu estava do outro lado, que é na entrada do vestiário do BGF, quando eu vi o início daquele tumulto. Daí, a partir disso, eu fui lá. Mas eu não consegui presenciar nada. Perfeito, satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mar. Sem dúvida, doutor Borja. Por favor. Bom dia, Bernardo. Bom dia, tudo bem. Tudo bem. O senhor chegou a presenciar o estouro de rojões ali dentro do ginásio? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não teve nenhum rojão, não teve nada disso. Tanto é que nem súmula foi relatado algo assim. E eu não me recordo de nada disso. Os seguranças todos ficaram ali embaixo, nesse local onde estavam os atletas do Sérgio Santiago? Sim, estavam todos ali para tentar minimizar a situação. Ok, muito obrigado. Tem mais perguntas? Nada. Ok. Doutor Hendrigo, por favor, então, para a defesa da sua denúncia, posteriormente a defesa do subsequente. Bom dia, senhores auditores, bom dia, colegas, bom dia, dirigentes, bom dia, atletas, se tiver algum presente. Pois bem, nossa sessão de hoje é voltada exclusivamente, porque as outras denúncias não se tratam de partidas, exclusivamente para vermos e analisarmos as condutas dos encontros entre BGF e Sérgio Santiago. Primeiro em Bento, que é o caso em tela, e depois Santiago. Vamos neste momento focar na situação de Bento, mas que alguma coisa tem ligação, até por ser as mesmas equipes, no julgamento posterior. Tentando ser o mais claro possível ali na nossa denúncia de acordo com a Suma, mas eu quero pontuar mais detidamente a conduta do senhor Davi Arthur Cabral, que é o presidente do senhor Santiago e assina a súmula como auxiliar técnico. O senhor Davi já veio a este, já participou de denúncias anteriores. Eu estava antes de entrar para a sessão, analisando, verificando, no dia 10 de dezembro de 2022, ele se envolveu inclusive uma agressão a um árbitro com um soco na cara do árbitro que eu não sei o porquê não houve a denúncia, eu acho que terminou o campeonato. Mas é lamentável nós vermos esta conduta reiterada. E eu já apontuo isso, que a defesa possivelmente venha a dizer que ele é primário, que ele é um presidente que zela pelo esporte, pela conduta dos atletas. então nós precisamos pontuar algumas situações. Então, esse estopim lá de Bento só foi apagado em Santiago e teve a participação direta do seu Davi Arthur Cabral. Então, pontuo isso porque nós precisamos analisar, claro, caso a caso, mas quando há as ligações, quando há o liame entre eles, nós temos que também levar em conta. Então, ao presidente que aqui na súmula se qualifica e assina como auxiliar técnico, Davi Cabral, nós pedimos a aplicação do 243B e 243F para evitar situações futuras com esse senhor. quanto às outras situações inerentes à equipe BGF, todos nós sabemos que é difícil controlar uma torcida, controlar um grupo de pessoas que muitas vezes não temos nem nome deles, relação delas, mas temos que tomar as precauções. se ali é a saída dos atletas adversários, temos que fazer um isolamento, principalmente nesses jogos finais, esses jogos que mata ou morre, como se diz. Então, são esses cuidados que a gente, o artigo 211 ali, diz que tem que manter a praça em condições de segurança da atividade esportiva. E esta questão de precaução ela é uma das medidas que nos demonstra que nós, eu digo a entidade, tomamos as precauções, isolando a área, colocando mais segurança. Então, pelo vídeo ali, nós visualizamos que realmente os atletas não adentravam ao vestiário, alguns mas não sabemos o que tinha acontecido antes, até o presidente que veio como testemunha aqui, abonatória da equipe, não consegue nos esclarecer porque não viu, enfim, mas o árbitro relatou que foi, tudo começou com um bastão de instrumento arremessado, instrumento musical arremessado num atleta. Obviamente que isso incita a violência, né? Então, se ele conseguiu arremessar esse bastão é porque ele tinha acesso ao local, então entendemos nós que a equipe BGF não tomou as medidas de segurança para garantir a segurança dos atletas adversários, dos visitantes. Nós, quando recebemos um visitante, nós temos que ser o mais cordial possível, temos que dar o melhor assento da casa para ele sentar e assim tem que ser no futebol, no esporte. Dentro da quadra é uma coisa, agora ali já tinha saído fora da quadra, então nós temos que nos preocupar com os nossos companheiros de profissão que muitas vezes logo adiante são companheiros inclusive de equipe, o futebol ele é dinâmico, assim como tu joga para um time no outro ano tu pode jogar para outro, enfim, então assim, nós temos que estar sempre preocupados com essa questão de segurança, segurança dos atletas, segurança dos dirigentes, segurança das pessoas que frequentam o ginásio. Então nós pedimos, ratificamos a nossa denúncia em todos os termos com os requerimentos e enquadramentos de cada um dos fatos e pedimos que sejam desta forma aplicadas todas as sanções aos respectivos denunciados, é assim como requeiro. Muito obrigado, doutor Andrigo, de imediato eu deixo a palavra com a doutora Vitória para que faça a defesa para a entidade esportiva do BGF, por favor. Novamente, bom dia a todos, eu, de forma muito geral, eu concordo plenamente com o doutor Andrigo, a nossa entidade, ela tem sempre como compromisso primordial a segurança de todos dentro de quadra, temos um termo de colaboração com a guarda municipal de Bento Gonçalves, inclusive, que faz o patrulhamento do ginásio, que nos ajuda em situações mais pontuais, agora, de novo, concordo, um bate-boca, um lançamento de um objeto, de um instrumento musical, é algo bem grave, com certeza, não tão grave quanto agressões em quadra durante o jogo, mas, de todas as formas, acho que todos os doutores verificaram que nós tínhamos seguranças ali, tentando aplacar a situação, o próprio presidente do BGF, diferentemente, contrariamente ao presidente da Ser Santiago, estava ali para apaziguar, para levar os rapazes até o seu local, o seu local de vestiário. nossa defesa é no sentido de que, realmente, doutora Indrigo, é difícil a gente conter uma torcida, conter os ânimos acirrados, mas essa provocação ali, por pior que tenha sido, ela resultou num bate-boca, né, nós não tivemos gravidade, nós não tivemos ferimento, nós não tivemos de forma nenhuma a segurança de nenhum dos rapazes efetivamente colocadas em risco. O vídeo é muito claro, é um bate-boca, é uma discussão. Se a referência for o lançamento de um objeto, aí eu vou concordar de novo com vossas excelências, precisamos ser punidos. Se essa é a gravidade, a gente aceita sem problema nenhum. Agora, de novo, uma discussão com dois, três metros de distância entre a torcida e os atletas, vocês me desculpem, mas isso, para mim, todas as alternativas que tínhamos naquele momento foram tomadas. Nós tínhamos seis seguranças de novo. Se for interessante, a gente volta o vídeo. Nós temos um presidente tentando aplacar a situação e um presidente inflamando a situação. Um presidente do Ser Santiago que se recusava a voltar para o seu vestiário. Então, assim, além disso, os senhores me desculpem, mas a gente não pode botar uma arma na cabeça das pessoas também. A nossa torcida estava sendo contida, mas nós não temos ingerência aos atletas e a comissão técnica da Ser Santiago. eles tinham um local de segurança para ir, eles estavam escoltados por seis seguranças pelo presidente da agremiação da BGF. Aí vamos de novo. Participar de um bate-boca, para mim, é muito simples, eu viro as costas e vou para o meu local. Não foi o que o Ser Santiago fez naquele momento. Então, que outras alternativas teríamos nós como mandantes da casa naquele momento sob uma agremiação que não era nossa. A nossa torcida foi contida. A segurança foi dada. Eles poderiam ter ido para o destiário a qualquer momento sem maiores percalços. Vossas Excelências assistiram no mesmo vídeo que nós. Então, dessa forma, eu peço que seja dada uma verificação de quantidade, de gravidade no que aconteceu. E por esse motivo, eu peço que a BGF seja inocentada nesses artigos em virtude de ter sim tomado todas as atitudes pertinentes que lhe concebiam, que lhe cabiam naquele momento, mas nós não temos ingerência aos atletas e à Comissão Técnica da Ser Santiago. É isso, doutores. Obrigada. Obrigado, doutora Vitória. Doutor Borbio, para as suas considerações de defesa, por favor. Senhor presidente, doutor Marcelo, os relator doutor Otávio, empresários auditores, doutor Moura, doutor Marco, colega de defesa, doutora Vitória, procurador, doutor Endrigo, empresário secretário Tiago, meu bom dia a todos. Senhores, ouvi atentamente a manifestação da procuradoria e da defesa da BGF e eu, de certo modo, fico pensando naquela situação no que a menina é importunada e ela é responsável por ter sido importunada porque estava de saia. É mais ou menos isso. Doutor Endrigo, eu reconheço que no processo seguinte o grande vilão do processo talvez seja, de fato, o denunciado da V. Mas, neste caso aqui, senhores, o grande vilão do processo aqui é a torcida da BGF. Aqui nós temos três fatos graves, três fatos graves. um torcedor joga um bumbo num atleta. Um bumbo, senhoras, graças a Deus não aconteceu nada, mas um bumbo se pega no rosto pode cegar um jogador. Então, esse atleta que é o Ademir que está denunciado, ele foi exigir providências porque ele foi agredido com um bumbo. Ele foi agredido com um bumbo. Se vossa excelência observarem os atletas que estão aqui denunciados, eles foram vítimas. o Ademir ele é agredido com um bumbo e vai reclamar com o representante de quadra. E o Ademir é o denunciado. O Davi, que aqui a procuradoria já tentou pintar como o grande vilão desse processo e não é, e não é. O Davi, ele está ali filmando, pedindo providência, ele que está filmando os fatos. E o William o William é cuspido pela torcida. Cuspido, senhores, pela torcida. E eu perguntei ao presidente da entidade, olha, os seguranças estavam todos ali. Sim, estavam todos ali. Está errado. Os seguranças tinham que estar tirando, não os atletas dali. Os atletas, tem jogadores tomando banho, os atletas podem ficar fora do vestiário. O que não pode é a torcida num ginásio grande, ficar concentrada ali provocando, cuspindo, agredindo os jogadores. E eles dizem, ah, o culpado é os jogadores de estarem ali. Não, os jogadores podem estar ali. Os jogadores podem estar ali. O que não pode é a torcida se concentrar ali e a segurança nada a fazer. A segurança, não, nós queríamos botar os jogadores para dentro do vestiário. Não, tire aqueles torcedores dali. Os torcedores estavam debruçados sobre uma grade, cuspindo, dando soco nos jogadores e a segurança nada fazia. E nós aqui estamos vendo que, ah, os jogadores provocaram, que provocaram, senhor, os jogadores estavam na porta do seu vestiário e chamam a atenção de vossas excelências. Por que eles foram para fora do vestiário? Porque havia estouro de rojões no próprio vídeo trazido pela defesa. Dá para se ouvir com 10, 15 segundos um estouro de rojão que o presidente da BGF disse não ter presenciado. Então, senhores, pera lá, pera lá. Aqui, houve um erro grosseiro da equipe de segurança. Eles não tinham que ter determinado que os atletas fossem vestiários, eles tinham que ter tirado os torcedores dali. Os torcedores não estavam sentados na arquibancada normal. Acabou o jogo, os torcedores tinham que ir embora. Não, os torcedores estavam debruçados sobre um gradil, cuspidos nos jogadores, dando um soco nos jogadores e momentos antes, e esse é o começo da confusão, momentos antes um torcedor joga um bumbo no jogador. Então, nós vamos aqui punir, punir o Ademir porque o Ademir tomou um bumbo. Olha, jogaram um bumbo no Ademir, nós vamos punir o Ademir. olha, a conduta do Ademir, senhores, é uma conduta normal de quem foi agredido com o instrumento e exige do representante de quadra providências, providências essas que não foram adotadas no caso, não foram adotadas. Então, senhores, peço a vossa excelência a absolvição do Ademir, porque, nós vamos punir o Ademir que tão somente reclamou com o representante de quadra e aí existe a expressão imputada ao Ademir, a expressão de que ele tem que disse, olha o que tiraram em mim, tu não vai fazer nada? Vocês são os merda mesmo. Aqui, ele não está chamando, o objetivo dele não é ofender o representante de quadra, o objetivo dele é dizer, pô, mas tu é um mole, como é que tu não vai fazer nada? tu não está vendo quem foi agredido? Agora, o futebol, ele tem um linguajar próprio, ele não vai dizer, ah, o senhor, por gentileza, me faz um obsequio de fazer... Não! Entendeu? Era um momento tenso, um momento tenso em que os jogadores estavam ali, num lugar em que poderiam estar, e estavam sendo apupados por um grupo de torcedores no qual a segurança nada fazia. Em nenhum momento há algum segurança ali junto, o gradil, tentando tirar os torcedores dali. E aí ele segue, né? Vocês não vão fazer nada? Vocês são os merda. Não vão fazer nada, né? Não vai acontecer nada com ele. Lá eles vão ver só. Ora, uma bravata. Aí se quer, se pretende que tenha ouvido uma ofensa moral, uma ameaça. Ofensa moral contra quem, senhores? Ofensa moral contra quem? Eu aqui peço, tranquilamente, e peço a atenção de vocês para observar que o Ademir, ele é a vítima, ele é o primeiro agredido, e até ele sofrer, se for atingido com o fumo, ele nada fez. Então, senhores, peço a absolvição do Ademir, e caso as excelências assim não entendam, peço a desclassificação para o artigo 258. Então, o caput do artigo 258 seja aplicado a pena de advertência. Não me parece razoável a gente punir um jogador que não sequer foi expulso, nós vamos punir o jogador com um jogo, vamos tirar o jogador eventualmente de uma partida final. Lembrando que o atleta foi agredido com o fumo. Então, a defesa aqui em relação ao Ademir pede a sua absolvição ou alternativamente a desclassificação para o artigo 258, caput, e a pena de advertência. Da mesma forma, senhor, com o senhor Davi, o senhor Davi aqui pintado pela procuradoria como um vilão dele. Não, ele não é um vilão nesse processo, doutor Idrilo. Ele não é um vilão, definitivamente não é um vilão nesse processo. Ele está ali filmando. É ele que, se nós temos essas imagens hoje aqui, é porque ele filmou. Aí ele exigir providência do representante de quadra, o representante de quadra, ir de encontro aí nele, empurrar o representante. Não, não encosta em mim, não vem perto de mim. Isso é ofender? Isso é agredir? Se nós temos essas imagens hoje é por causa dele? A transmissão do jogo não mostra essas imagens? Então, senhores, por toda a vênia, vamos punir o Davi corretamente no outro processo. Agora, nesse processo aqui, o todo a vênia não me parece ser o caso de punição. Aqui ele estava pedindo providências. Ele é o auxiliar técnico da equipe, ele estava autorizado para estar lá. Aí você vai dizer, ah, mas ele também é o presidente do clube. Bom, então, que o regulamento proíba que qualquer diretor exerça função. Agora, se não há proibição, ele estava ali como auxiliar técnico de forma regular. Então, os senhores, peço em relação ao Davi também, que tão somente estava fazendo as imagens e pedindo providência ao representante de quadra da sua absorção, ou alternativamente a pena de advertência do artigo 258, Caput. E, por fim, senhores, em relação ao William, o William, ele foi cuspido. O William foi cuspido por um torcedor e nós estamos aqui pensando em condenar o William. não há gesto mais nojento, eu prefiro tomar um tapa, um soco, do que levar um cuspido. Ele foi cuspido e vossa excelência vão exigir que o William fique, ah, não, pois é, pode, por favor, parar? E o que o William diz? Pô, lá vocês vão conhecer o que é inferno, vocês vão ver, estou aqui conversando, conversando com o torcedor e tu vem me agredir, ele toma um soco no braço? E o que ele diz? Ah, não, tu me deu um soco no braço, mas lá na volta eu vou te dar uma rosa. Eu vou te dar uma caixa de bombom porque Santiago é um hospitaleiro. Não, senhores, você está falando de futebol. Então, agora, dizer que ele ameaçou, denunciá-lo por ameaça, não me parece, eu acho que aqui nós estamos falando do artigo 61, inexibilidade e conduta adversa. E nós estamos falando de jogadores que estavam no local em que poderiam estar, estavam sendo apulpados por uma torcida, a segurança nada fazia para retirar a torcida dali. Então, senhores, peço também em relação ao William e à sua absolvição pelas circunstâncias nos quais ele estava envolvido. Não me parece que seja o caso, ah, ele não poderia, não, ele poderia estar ali. Ele não era obrigado a estar dentro do vestiário, ele poderia estar ali. O que não poderia era os torcedores estarem debruçados nos gradins, hostilizando, cuspindo e dando um soco no braço dele. E ele mesmo diz, na súmula aparece, olha, ele estava conversando com o torcedor e foi e tomou um soco. Então, senhores, peço aqui em relação ao William também a absolvição ou alternativamente a desclassificação o partido 258 Caput. Então, somente a pena de advertência, considerando que se qualquer um dos atletas aqui pegar um jogo vai ter que cumprir numa eventual final de competição. É o que se requer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Borba. Doutor Burley, por favor, inicie o seu voto. eu quero iniciar meu voto dizendo que eu concordo com todo mundo e me explico por quê. Nós, em julgamentos anteriores, a gente tem normalmente levado em consideração essa questão de que é muito difícil para a entidade controlar a torcida e muitas vezes sair realmente da alçada, porque é muito difícil num ginásio com centenas, às vezes milhares de torcedores, com uma equipe reduzida de segurança, até pela fragilidade econômica das equipes. Mas eu acho que chega disso. Eu acho que o pai dizer que não tem gerência sobre as atitudes do filho, nós temos o dever de vigilância e me parece que é isso que vem acontecendo ao longo do tempo com relação às equipes, porque as torcidas me parece que estão cada vez mais, não vou dizer violentas, mas agressivas num tom de vista de ofender, de cuspir. Concordo com o doutor Borba, eu prefiro tomar um soco do que tomar uma parada na cara. Então, eu acho que está na hora das entidades passarem a ter mais responsabilidade sobre a sua torcida e a doutora Vitória perguntou o que mais poderíamos fazer. Eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, de conscientização, porque muitas vezes a gente tem crianças dentro do estádio que estão ali acompanhando e a gente e a gente sabe o quanto o esporte e o quanto o futsal é importante, principalmente para a cidade do interior, que tem uma torcida mais acirrada, mais aferrenha. Só um minutinho, filha, filha, agora não dá, agora eu não posso. Desculpa, gente, eu estou em casa de home office, coisas do home office. Agora eu não posso, filha, agora eu não posso. Não sei, filha, vai lá com o Pucumano, desculpe. Então é isso, eu acho que está na hora até para que coisas piores não aconteçam. Então já, como é, por exemplo, o fato um, já entrando agora no julgamento, essa questão do arremesso do bastão foi o bastão e não é tão pesado, mas como o doutor Barba referiu, poderia ter ferido o jogador, poderia? Poderia ser uma garrafa, uma long neck, uma garrafa ou algo mais pesado? Poderia também. Então, me parece que tem que haver uma conscientização maior da torcida por parte das entidades, não é só a BGF, é o Ser Santiago também, que sempre está nos nossos julgamentos, né? São várias equipes que até agora ficaram por trás disso, sobre o manto de que não tem ingerência sobre a torcida, eu acho que isso deve mudar. Por conta disso, no fato um, eu absorvo o do artigo 211, porque a gente vê na súmula que foram tomadas as condições para que o jogo ocorresse, no entanto, pelo 213, estou a condenar em 200 reais, por conta por conta desse relatório todo que eu dei, me parece que realmente aquela parte ali da entrada do vestiário teria que ser melhor isolada, teria que ser, porque se a coisa já está complicada, se já é uma final de campeonato, a gente já sabe que vai ser difícil, eu acho que o cuidado tem que ser redobrado. então, pelo fato um, eu absorvo do 211 e condeno no 213 e em 200 reais. O fato dois, que o atleta do Certo Santiago teria que foi o próprio atleta que tomou, que foi atingido pelo bastão, eu estaria, até porque é uma reação natural de quem tomou, de quem foi agredido, reclamar, a gente não ia devolver com flores o que aconteceu, mas entendo que não houve, digamos assim, uma ofensa pessoal, uma ameaça propriamente dita. Então, o Ademir, eu estaria absolvendo pelo 243 C e desqualifico o 243 F para o 258 e aplico pena de advertência. Já passando, então, para o fato 3, com relação ao fato de que os torcedores estariam, então, cuspindo nos jogadores, da mesma forma, me parece, já me reporto ao julgamento do fato 1, e estaria condenando também em R$ 200, por conta da absolvo pelo R$ 211, condeno no R$ 213 em R$ 200. Com relação ao fato 4, o senhor Davi Arthur Cabral, da mesma, eu entendo que não houve ali uma ofensa pessoal de forma qualificada o 243 F pelo que eu estaria absolvendo, no entanto, no 243 B, e aí é a diferença do que nós temos de outros casos, houve um empurrão, houve um contato físico, e aí eu acho que a coisa extrapola, porque quando a gente está brigando, discutindo, xingando, é uma coisa, mas um empurrão pode gerar um soco de volta que gera uma briga que pode gerar uma confusão generalizada, e aí eu acho que a coisa complica. Por conta disso, no 243 B, eu estaria condenando em R$ 300 e 30 dias de sustenção. pelo fato 5, pelo fato 5, ele é um pouco mais grave do que os anteriores, por conta de que o torcedor chegou a ter acesso ao jogador. Então, aí a gente vê uma falha realmente na segurança, porque daí não foi uma parada, que é a distância, não foi um arremesso, que é a distância, mas ele conseguiu chegar e dar um soco no torcedor. E aí, realmente, como eu disse, houve uma falha na segurança, mas a esteira do que já havia antes, eu absolvo novamente pelo 211, porque eu acho que a entidade no início se preparou para a partida, no entanto, condeno pelo 213, porque poderia ter tomado as precauções no decorrer do que vinha acontecendo. pelo que condena em 200 reais. E com relação ao fato 6, em que pese as palavras do atleta, do William, mas ele tomou um soco. E na efervescência do momento ali, me parece que não se esperava uma reação adversa, porque somos humanos, qualquer um que tomou um soco, me parece que não justificando, obviamente, mas também não vejo nas palavras dele, vocês vão ver que o inferno tem várias conotações, pode ser um caldeirão, como a gente chama os nossos estados, enfim. Então, por conta disso, no fato 6, estaria absolvendo o atleta William. com o meu voto. Muito obrigado, doutor Burri. Doutor Carlos Eduardo, por favor. Microfone. Bom dia, senhoras. Bom dia, doutor Buarba, bom dia, doutora Vicka, doutor Otávio, doutor Andrigo, doutor Marco, meu ilustre presidente, primeiramente, quero saudá-lo e a todos os integrantes, em especial, ao nosso presidente, hoje em Poçado. Obrigado. E dizer da minha alegria em tê-lo como timoneiro da nossa nau da Justiça do Futsal. Tenho certeza que a escolha não poderia recair em outra pessoa, por tudo que sabemos do doutor Marcelo Cabral de Azambuja, um jurista de notável saber jurídico do direito esportivo, de reputação ilibada, sem dúvida alguma é um exemplo a ser seguido. E é o que eu procuro. Agradeço suas palavras, doutor Carlos Eduardo. Fico sensibilizado. Com relação ao processo de O Santiago, durante o ano, tem estado em quase todos os julgamentos que eu participei. E também muito bem representado pelo doutor Borba. O doutor Borba, pelo conhecimento que tem e deveria estar aqui do nosso lado, sempre causa uma dificuldade para a gente julgar. e eu me detive mais no próximo processo em que eu sou o relator. E é um processo cabeludo, como se diria antigamente. assim, eu gostaria de me deter mais no próximo processo. E neste processo, que foi brilhantemente relatado pelo doutor Borba, eu vou acompanhá-lo e em Tóton. Pois tentou-se, né, dar um enfoque diferente, com a doutora Vica trazendo o presidente, o time deve ser Bento Gonçalves, né, BG, é isso? E também da brilhante defesa que fez o doutor Borba. Mas com relação a esse processo, eu vou acompanhar o doutor Burba. E vou me preocupar muito mais com o próximo processo, que é o segundo jogo, eu acho que da semifinal, eu não sei se é semifinal, que até nem acabou o jogo. Basicamente é isso. Ok. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo. Doutor Marco, para as suas considerações de voto, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, um bom dia especial a todos, fazendo de igual modo uma referência ao eminente presidente doutor Marcelo Zambuja. Gratifico as palavras do doutor Carlos, é um prazer para nós aqui termos o eminente presidente Marcelo na condição da presidência dessa comissão. Relativamente ao voto, eu acompanho na íntegra e digo que o voto proferido pelo doutor Otávio conseguiu satisfatoriamente individualizar as condutas desse caso, aplicar a sanção quanto deve-se aplicar e absorver de fato nos fatos em que cabe a absorção. Então, aqui, a conclusão não seria outra, senão o acompanhamento na íntegra do voto do doutor Otávio. Ok, muito obrigado, doutor Marco. Bem, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os dois defensores, a doutora Vitória pelo seu zelo em trazer elementos novos, o depoimento do presidente do clube, doutor Borba, como de habitual, sempre traz elementos consistentes e ambos demonstram, e isso me dá um conforto, me dá uma, creio que isso é extensivo aos demais jogadores aqui, uma harmonia e uma tranquilidade, porque estamos frente a dois defensores que demonstram uma lealdade processual absoluta. Vão até o limite do possível. A doutora Vitória, no início, chegou a fazer uma referência, bom, se temos que ser condenados por tal fato, que sejamos condenados por tal fato. Essas atitudes são louváveis e isso enobrece e enaltece a nossa federação aqui, o nosso tribunal, e digo da minha satisfação em pontuar e compartilhar os semelhantes julgamentos com os dois defensores. O doutor Burley fez um relatório e uma manifestação de voto muito circunstanciada, o processo é complicado, assim como tem sido complicadas as partidas envolvendo série ouro, série prata do futsal, não só na federação, mas como na liga. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, as coisas parecem que perdem o controle e não sei o que falta mais para que as torcidas assistam as partidas como instrumentos de lazer e não como instrumentos de batalha, que respeitem a tela de proteção, que respeitem a goleira que está ali, não ficam sacudindo, que isso aí, claro, tem o 211, mas aí o ginásio é aprovado e fica mais difícil interditar um estádio desse, talvez não tenha o fim mesmo que a gente deseja, que é uma partida jogada dentro da quadra onde mulheres, crianças se sintam à vontade, não se sintam ameaçadas lá dentro. Então, essas considerações, assim, eu acho importante e não consigo admitir bastão sendo jogado, final de partida, torcedores dando soco em atletas, envolvendo o atleta William, se não me engano, não, não, o William, ele foi alvo de cusparado. Então, já que nós temos um presidente aqui presente e várias denúncias aqui no 213 que seja feito um trabalho de conscientização de, não sei se é feito ou não, mas que seja enfatizado, seja reforçado, porque daqui a pouco vão começar a surgir as pedras de mano de quadra, ou seja, joga no mesmo lugar com o portão fechado, sem torcida. Então, nós temos que avançar e avançar muito isso e eu fico um pouco reticente porque eu não vejo esse avanço, eu vejo sempre os mesmos fatos se repetindo, torcedores, empurrões, dirigentes, atuando como se, não o caso aqui específico, como se administrassem, desculpe o termo, o bolicho na esquina, o bolicho seu próprio, a sua maneira. Isso não pode acontecer. Nós temos que pensar maior, temos que pensar grande. Talvez as penalidades de multa devam ser majoradas, não sei, aqui ficaram todas praticamente na faixa dos 200 reais. Tem um ponto que talvez possam viabilizar o clube, mas eu vou acompanhar aqui o ilustre relator absolvendo das situações dos 211 porque eu vejo que não é o caso dos 211. Nesse primeiro momento, a minha tendência era majorar as multas todas e assinalar o prazo do 223 para que sejam cumpridas em até oito dias úteis sob pena de nova demanda, nova denúncia por descumprimento de determinação do próprio tribunal. Mas eu vou ficar onde foi pontuado aqui pelo doutor Burley, deixando claro que eu não aceito essa situação de torcedor jogando bastão, acertando o adversário, torcedores cuspindo, soco no final de partida, e fica muito fácil. Eu até tinha proposto aqui, nesse último fato aqui uma multa de mil reais, porque fica muito fácil dizer que não foi possível a identificação, mas em um momento a gente tem que romper isso, em um momento isso tem que começar a ser cumprido, tem que começar a ser identificado, senão vai cair sempre no paráforo terceiro, se não me engano, 213, e não é o caso. Então, em relação ao fato um da denúncia envolvendo da entidade esportiva, eu acompanho na íntegra o voto do Lúcio Relator, absolvendo pelos 111, condenando nos demais tópicos com os mesmos percentuais de multa. Em relação ao atleta Ademir, ele foi atingido, ele foi atingido, foi o primeiro fato da partida, foi atingido pelo boom e obviamente é do ser humano repelir uma agressão, ele poderia ter repelido com outra agressão, mas ele disse, vocês são uns merdos, vocês lá vão ver o que é isso, o que é só e tudo mais. Eu vejo aqui, eu não tenho condição de absorver porque, porque, não, eu tenho condição de absorver, sim, eu tenho condição de absorver, porque ele, além de ser atingido, ele fala algumas palavras que não se enquadram ali no 243C, não vejo, não vejo 243C, ele prevê um mal-estar grave e tudo mais, eu já entendo que o ofendido, no caso, deveria se manifestar, deveria fazer um boletim de ocorrência, não, eu me senti mal com isso, me senti ameaçado, não temos nada disso, foi como falou o doutor Borbman, não passou de uma bravata isso, e eu utilizaria, eu já tinha até assinalado aqui, o artigo 161, onde não havia, não se pode esperar uma conduta, uma conduta, não haveria infração, onde as circunstâncias não indiquem que do agente se possa esperar uma conduta diversa, ele repeliu a agressão de uma forma verbal, então, eu estou acompanhando, se não me engano, o relator na absolvição, seria isso, doutor Borbman? Tá, o telefone foi se ligar, doutor Borbman. Sim, melhorou? Voltou? Voltou. Voltou. Eu desqualifiquei para o 258 e apliquei, advertei. Ah, tá. Eu vou divergir aí no caso, respetuosamente, eu entendo que ser atingido com um bastão de bumbo e ser repelida a agressão de uma forma verbal, eu acho justificável, razoável, proporcional, talvez. Estaria absolvendo o atleta do Santiago, o senhor Ademir Lindner. Confesso que quem tem sido, doutor Marcelo, com relação a isso? Não foi promulgado o resultado, o senhor tem tempo ainda, se for o caso, de alterar alguma questão. Em relação ao 243F, que ele está em curso também, a ofensa, a honra ali, a ofensa é difusa, então estou absolvendo aqui também. Quanto ao fato 13, auxiliar técnico do vice-presidente Davi Cabral. Eu estou acompanhando também com a ressalva, o que me impede de aceitar todo o comportamento dele foi e não pode empurrar um representante da seleção gaúcha. Ele pode reclamar, pode dizer o que quiser agora no final da partida e empurrar e isso está em súmula. Não acho viável, não acho saudável esse tipo de comportamento e isso leva como um estopim para que tenha uma conduta do outro lado e aí as coisas podem se complicar. então eu também estou acompanhando o relator, foi 300 reais, não? Mas eu aqui eu aqui eu iria pelo 258. Não, aqui não tem penalidade de multa. Eu estaria desclassificando para o 258, tal como aventado pela defesa e no 258 eu aplicaria a pena mínima de 15 dias. Não há combinação de pena de multa aqui. Então, divergindo topicamente aqui do relator. E o fato 4 envolvendo o atleta William, ele foi alvo de cusparadas no final da partida. O raciocínio meu vale o mesmo lá em cima em relação ao atleta Ademir que levou o boom. Ele apenas verbalizou, lá vocês vão ver o que é o inferno e não passou disso. Entendo que poderia, pode incidir aí o artigo 161, eu estou absolvendo, não vejo como como capitular no 3 aqui a ameaça a tal forma é uma pena muito muito grave suspensão de 30 120 dias ameaçar alguém nós estaríamos banalizando esse 243C então eu estaria absolvendo o atleta William aqui. Como eu voto então Tiago não sei se chegasse a pegar os detalhes de cada um dos votos acho que tem pouca divergência. Presidente faltou o foto 5 da BGF com relação aos cusparados. Ah o foto 5 como votou o relator neste eu não me recordo. Foram foi absolvido 2011 e condenei pelo 2013 e 2017. Eu como eu tinha referido no início eu estaria acompanhando todos eles eu acompanho também tanto na penalização pecuniária acompanho também o seu relator nisto. Eu gostaria só presidente fazer aproveitar a deixa digamos assim porque eu também pensei muito sobre essa questão do valor das multas mas vamos na verdade a aplicação das multas nessa questão de julgamento ele vale mais como advertência do que como pena pecuniária porque no passado muitas vezes nós absolvemos por conta dessa falta de ingerência sobre as atitudes da torcida mudamos o pensamento agora para começar a haver uma condenação digamos assim multa e os próximos passos se a coisa não mudar vai ser aumentar essas multas e logo em seguida começamos a aplicar a perda de mando de campo porque a única forma me parece que a coisa não mudar é que a torcida vai entender é não deixá-la ir a campo espero que a gente não chegue a isso porque o brilhantismo do esporte é o esporte em si mas também a torcida então fica de advertência de que o posicionamento nosso aqui nos julgamentos está começando a mudar e nós vamos agravar apenas de acordo com o agravamento da situação para que a coisa não perca o controle perfeitamente o orgulho Tiago conseguiste pegar todos os detalhes pode promulgar pode promulgar então por favor o resultado por unanimidade de votos condenagem da artes esportiva BGF a multa de 200 reais por cada infração artigo 213 por três vezes totalizando multa de 600 reais sendo absolvida das imputações do artigo 211 três vezes condenaram o atleta Ademir a tendência de advertência por infração do artigo 258 e absolveram da imputação do artigo 243C condenaram o auxiliar técnico Davi a suspensão de 30 dias e multa de 300 reais absolvido do 243F e absolvido o atleta William do artigo 243C é isso presidente? eu acho que eu fui vencido em relação ao ao Davi não? eu dei 258 15 dias não? fiquei vencido? mantiveram os 30 dias é isso? Davi né? é isso né? tá por maioria então ficou 30 dias então uma observação afinal só Tiago quanto a incidência do 223 tá? deixar bem claro e começar a colocar nos julgamentos quando houver pena pecuniária bem qual o prazo presidente? o 223 né? oito dias úteis oito dias? é tá bem seguindo a pauta aqui o processo era 23 também envolvendo as mesmas entidades descurtivas o Sérgio Santiago e o BGF partida na volta dia 25 de 11 agora sendo denunciados o Sérgio Santiago nos mesmos nos mesmos artigos 211 213 123 o auxiliar técnico Davi Cabral novamente o Clisman fotógrafo aqui uma situação inusitada e a própria entidade BGF entidade esportiva o relator é o doutor Carlos Eduardo houve um pedido de intervenção em terceiros proferido pelo doutor Borba eu não sei se vocês colegas querem apreciar individualmente ou aceitamos desde logo cada um se manifesta como como entender pertinente admitindo ou não e há também uma defesa escrita juntada pela BGF eu deixo essas duas situações ao ao relator para que a sua maneira conduza a questão presidente só pela ordem antes do do eminente relator doutor Carlos se manifestar ao nosso pedido também para reclassificação né dos artigos da denúncia ele se manifesta agora doutora Vitória perfeito obrigada doutora bom doutor Carlos Eduardo em relação ao pedido de intervenência de terceiros alguma restrição senhor presidente eu data máxima vênia não não entendi por que terceiro eu queria que o doutor Borba esclarecesse por que terceiro eu não sei se tem qualquer dúvida do eminente do doutor Carlos porque é parte né é porque ele é parte mas parece que é mais uma situação processual como funcionando como uma assistência acusação parece uma coisa assim doutor Moura o que que acontece o a ser Santiago responde no artigo 211 213 mas em relação ao artigo no qual a BGF está denunciada a ser Santiago tem legítimo interesse porque ali se discute exatamente o desfecho da partida então por cautela eu postulei a intervenção como terceiro porque eventualmente se a BGF vier a ser absolvida por exemplo eu tenho legitimidade para recorrer da decisão é nesse sentido que eu eu me manifestei bom diante né dessa questão eu acho que a gente recebe né mas na realidade eu não francamente acho que que a própria própria Santiago é é parte né então não sei como pensam os demais eu estaria eu estaria eu estaria inclinado a admitir a intervenção com a cautela já que foi exposta possível decisão de absolvição ou coisa parecida resguardando a a parte postulatória em segundo grau depois pelo ser Santiago eu não vejo eu não não colocaria óbvio nesta nesta neste pedido não há oposição para para admissão não o o o o o o tá bem tá alguma outra prova doutora Victoria doutor Borba que queiram produzir independentemente do que já foi feito eu nos mesmos termos doutor Marcelo do do caso anterior eu gostaria de ouvir o treinamento da equipe o senhor Wanner Flores a respeito dos acontecimentos do dia 25 de novembro da parte da parte do Acer Santiago foram juntados vídeos, né, se vocês, excelência, tiverem assistido os vídeos, né, eu até abriria a mão, em nome da serenidade, mas senão eu gostaria que fossem reapresentadas essas provas produzidas. Doutor Carlos, você como redator? Vamos assistir, então, né, se é o caso, vamos assistir. Doutor Marcelo? Pois não, doutor André. A procuradoria também tem provas a produzir, eu estava esperando, se você nos... Não, não, mas eu já iria lhe conceder a palavra também. É que antes da defesa, né? Sim, sim. Vamos começar pela prova da procuradoria, depois passamos a prova de vídeo e, posteriormente, seguindo o nosso CBJD, a prova não testemunhal, mas depoimento pessoal. O senhor pode conduzir. Pode iniciar, doutor André. É com o Thiago ali a operação. O Thiago já está atento ali. Vamos fazer o relatório antes, presidente? Podemos fazer o relatório. Então, passo a relatar, né, o processo 023 de 2023, série ouro, ser Santiago e Bento Gonçalves Sutsal. Esse jogo foi realizado no dia 25 do 11, recente, de Santiago. A procuradoria denuncia a Ser Santiago a entidade esportiva por infração dos artigos 211, 213, 1, 2 e 3, todo o CBJD. Também denuncia Davi Arthur Cabral, auxiliar técnico da equipe Ser Santiago, por infração dos artigos 243D, 254A, parágrafo 1º, inciso 1, e 258B, todos do CBJD. Terceiro, Gris Momelo, fotógrafo da equipe de Ser Santiago, por infração dos artigos 243, 254A, parágrafo 1º, e 258B, todos do CBJD. Por último, denuncia a BGF com infração no artigo 233 do CBJD. Fato 1, Ser Santiago, entidade esportiva, deixou de tomar providência capaz de prevenir e reprimir desordens da praça, tendo em vista que aos 29 minutos e 55 segundos de partida, torcedores de sua equipe que estavam atrás do gol defendido pela equipe adversária por entre a rede, movimentaram, movimentavam, que estavam... Opa, eu acho que... arremessavam o líquido no goleiro? É, eu acho que na hora de imprimir... Isso foi aos 29,55, não? É, 29,55. Esperando o atendimento médico. e assim agindo, Ser Santiago, a entidade esportiva resta em curso nos artigos 211, 213, 1, 2 e 3 do CBJD. Fato 2, Davi Arthur Cabral, auxiliar técnico da equipe, Ser Santiago, por agredir, constranger e ameaçar membros da equipe adversária, tendo em vista que aos 29 minutos e 55 segundos de partida, desferiu um choco na altura do rosto do técnico da equipe adversária, Wanner Jacques Valente Flores. Inscrição, vindo a acertá-lo e dando início a uma confusão generalizada, incitando a partida e demais participantes da mesma. E assim agindo, Davi Arthur Cabral, restou em curso nas sessões 243D, 254A, parágrafo 1º e 258B, todo o CBJD. Fato 3, Clismo Melo, fotógrafo da equipe da Ser Santiago, por agredir, constranger e ameaçar membros da equipe adversária, tendo em vista que aos 29 minutos e 55, desferiu chutes na barriga do treinador adversário, Wanner, vindo a acertá-lo e incitando a torcida e demais participantes da partida. E assim agindo, Clismo Melo, essa é em curso 243D, 254A, parágrafo 1 e 258B, todo o CBJD. Fato 4, BGF, APF, Intensão Esportiva, por deixar de disputar a partida após os incidentes ocorridos, aos 29 minutos e 55, mesmo com o comandante do policiamento haver garantido a segurança necessária para o procedimento da mesa, com a presença de 15 policiais unitária, do ginásio, e mais as conseguranças privadas, fora decidido, fora decidido que não retornariam para a partida que estavam vencendo e o resultado do mesero é favorável. E assim agindo, a BGF resta incursando as sanções de desigualdade e interesse da BGF. Consta também no processo as súmulas, pelo que estou vendo aqui, não constou o resultado do jogo, a BGF estava vencendo por 2 a 0. Bom, a denúncia é basicamente retrata o contínuo nas súmulas, aliás, súmulas com seis relatórios, com sete laudas, aproximadamente. Consta também o relatório do representante da federação em quadra, onde também relata com precisão o ocorrido. Também tem um relatório anéctico onde consta o nome da ambulância, enfermeiros e socorristas, o nome de seguranças tinha, tinha, deixa eu ver aqui, aproximadamente uns dez seguranças particulares, tudo com as carteiras de identidade aqui, secadores de quadra e o despacho do senhor presidente, é o relatório. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo. Doutor Hendrigo, então, por favor, o seu vídeo. Vou necessitar do apoio técnico do Thiago para fazer a transmissão. o gol está marcado, faltam dez para a Posso pedir uma parte para acompanhar os vídeos, doutores? Como assim, doutora Vitória? É um videozinho de dois segundos, né, a gente verifica que o o seu Davi, né, canto esquerdo do vídeo, boné branco, roupa preta. Não, não, mas aí vamos deixar que a procuradoria faça a prova dela sem considerações. Tá, perfeito, obrigada. Obrigado. 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 Seria isso, então, André. Tem mais algum vídeo, Thiago? Tem. Tem vários? Sim. Obrigado. 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 Deu uma briga ali, com certeza, o Wanner ali, que apanhou, teoricamente, mas merecido, porque não existe... Esse lance aí, eu estou pindo é tudo, tá? Santiago! Gol! Mais um gol, tá marcado, faltam dez para acabar, faltam dez, agora muito empurrão. Olha lá, os caras invadidos lá por trás Aqui É, depois do gol do empate, Paulo Ambas as equipes, elas querem a vitória Elas querem a vaga na final A gente vê agora algumas crianças, algumas pessoas também aqui Que estão no ginásio A gente está pedindo para o pessoal se manter Não, não Seria isso? Senhor presidente, temos mais, mas eu acho que já estão nos autos Estão disponíveis ali para os auditores, para as defesas também Mas o contexto principal é esse aí Nesse vídeo aí, a confusão está para o lado que a câmera não aponta Só para... Elucidando a situação, que compreendo o que quer transmitir com esse vídeo Ok Deixo a palavra com a doutora Victoria agora então para... Que faça a sua produção de prova Vamos assistir mais vídeos, doutores? Ah, o senhor está continuando com o vídeo, doutor André? É o Tiago que opera? Não precisa, Tiago, pode ir? Pode tirar o vídeo da procuradoria? Sim, está satisfeito Antes de eu chamar o depoimento pessoal do Wanner Eu gostaria que o Tiago, se possível, mostrasse para nós Nós temos algumas fotos ali do estado físico dele Que foi juntado pela procuradoria também Eu acho que todos tiveram acesso a essas fotos, doutora Victoria Eu pelo menos sim Tá, eu acredito que ele deve estar entrando, doutores Não sei, Tiago, se ele já entrou Quem é, doutora Victoria? É Wanner Flores Na parte da CERC Santiago tem dois vídeos também, doutor Marcelo Certo, certo Então logo eu lhe concedo aí a oportunidade Eu apenas peço que delimitem bem a prova Essa prova no sentido de mostrar que houve uma briga generalizada Não houve só agressores e agredidos E tem um outro vídeo que nós juntamos Inclusive no qual aparece o próprio Davi Que é quem inicia de fato a confusão Sendo agredido pelas costas Acho que esse outro vídeo mostra Uma voadora pelas costas Acho que esse próximo agora não É tudo nesse 29 Eu só tenho um aqui O outro é do processo 22 Então foi nessa imagem mesmo aí Eu não conseguia observar Ele está ali no centro Olha O rapaz dá uma voadora nele pelas costas Seriam essas as provas Muito obrigado O Vander não entrou Não entrou? Não Deixa eu mudar uma mensagem Qual o objetivo da prova mesmo, doutora Vitória? Doutora, acho que é justamente a gente fazer uma parte Do que aconteceu Se tinha segurança no local Um dos motivos que a BGF está sendo denunciado É do abandono de quadra E a nossa defesa é no sentido de que Efetivamente não havia segurança Então a gente trabalha na hipótese de Excludente de atitude diversa Eu acho que ele vai conseguir dar um contexto bem satisfatório Se isso efetivamente aconteceu ou não Ok Vamos adiante então com a chamada Da sua testemunha A sua prova Tá, eu já mandei uma mensagem para ele Acredito que ele já está entrando, doutor E o Guilherme, doutora Vitória Será que não é ele? Entrou com outro nome? Guilherme de Oliveira Eu acho que ele está na outra sala Com o presidente Acho que ele vai entrar em nome do Bernardo Marini Está na sala já então Já entrou Não Está apenas assistindo Doutora, como fica? O Bernardo Marini está na sala O Bernardo já está Só abrir a câmera então Vaner, tu nos ouve? Consegue abrir a câmera? Abriu? Sim Agora a gente enxerga Ok Vaner, só para te entender Nós estamos aqui falando hoje Do contexto do jogo do dia 25 de novembro O jogo de volta contra a Ser Santiago No qual eu preciso saber de ti Como é que foi a situação Se havia segurança Se vocês entenderam que dava para continuar a partida Nos explica um pouquinho disso, por favor Bom dia, bom dia a todos Com certeza Depois dos fatos ocorridos Eu ser agredido Eu diria covardemente Porque um soco na nuca Eu acho que entra nesse contexto Depois de ter passado Alguns minutos Sofrendo agressões Por parte de Primeiramente do Desse presidente dessa associação Que eu não gostaria de referir o nome dele Por fotógrafo Por fotógrafo Secadores de quadra Por uma torcida Que até hoje Me deixa perplexo A maneira que eu sofri As agressões lá em Santiago Ninguém da minha equipe Muito menos eu Proferiu Fez alguma coisa Levantou alguma mão Para sofrer Esse tipo de De covardia Que Que quando eu Tomei o soco nas costas E logo levei um soco na boca Que eu caí E as imagens Estão bem claras aí Que eu caí na rede E aí fiquei sendo chutado Perplexo E sem acreditar Até porque Santiago é minha terra natal Minha família toda lá Minha família toda aqui E vendo Um pai de família Sendo agredido Daquela forma Eu tenho certeza Que os senhores Jamais viram isso Tenho certeza Que vocês Senhores Julgaram Muitos casos De confusão De briga Generalizada Que jamais foi o caso Porque não deram Nenhuma chance Principalmente para mim Para me defender Para mim A única coisa Que eu consegui Me defender Foi que Quando eu caí no chão Na rede Que a torcida Me chutava de um lado E a torcida E a torcida que invadiu Chutava do outro Juntamente com todas Essas pessoas Eu me protegia A minha boca Para não me quebrarem E fiquei aguentando Ali até Quando eu Quando eu pude Esperando a minha A minha equipe Me ajudar Alguma coisa Mas Eu trabalho com meninos Trabalho com Uma equipe muito nova Que jamais se depararam Com Um total barbárie E aí eu não sei Como eu consegui Me desvincilhar Da onde eu sofri Vários traumas Aonde O boletim De corpo de delito Feito na segunda-feira O doutor Ficou perplexo Da maneira Que eu me encontrava Tenho 36 anos De Federação Gaúcha De Futebol de Salão Com muito orgulho Jamais tinha Sofrido algo Que parece Que como as imagens Não conseguiram filmar Na totalidade Foram totalmente Pensadas Sobre a minha pessoa Sem Nenhuma Sem nenhuma razão Porque jamais Um pai de família Pode ir trabalhar Porque eu sou profissional Do futebol de salão O professor O advogado Borber Me conhece muito bem E nesse momento É até difícil Eu Ficar falando Por quê? Porque depois Desses dias aí Para mim Como pai de família Foi muito difícil Muito difícil mesmo Eu não fiz nada A minha equipe Não fez nada Para a gente sofrer Uma retaliação Uma barbárie Umas agressões Com choques Do segurança Cacetete Levei na cabeça Eu procuro entender Por que O que nós fizemos Para que isso Colocasse em xeque A vida Nossas Em Santiago E realmente Não foi um inferno Foi Da minha parte Com socos Pontapés Chutes Cacetetes Uma tentativa De homicídio Infelizmente Eu peço Que seja um pouco Mais objetivo Para o seu adiantado Da hora também O relato é importante A gente Sensibilizamos Mas está Muito documentado Em súmula Tem os vídeos Entendo a sua Angústia E preocupação Mas eu gostaria Que o senhor Delimitasse Desse uma sintonia Fina Para De minha parte Até para também Não te interromper Como ficou O pós Acontecimento Quando vocês Foram para o vestiário Você sentiu Que tinha Uma segurança De permanecer Na partida Você estava ferido Obviamente Mas Qual era o sentido Que vai ter Desculpa Desculpa Pela ingerência Em cima Da hora Depois chegou Uma brigada Até porque Começou Natural do Santiago Chegou O quinto RP Bom lá Meu pai Foi militar Do exército Lá Tinha pessoas Que me conhecem Lá E realmente Eles chegaram E disseram Banner A gente vai dar Condições Para vocês E estava Arbitragem Junto Estava o delegado Junto E eu Perguntei Para eles Naquele meu estado Se eu teria Condição De voltar De retornar Para lá Totalmente Com o rosto Desfigurado E Machucado Tanto psicologicamente Também E eles Me olharam E não Responderam Nada E aí Com essa Com essa Resposta deles Eu pedi Para o comandante Do quinto RP Bom Que foi muito gentil Com a gente Que a gente Fizesse o boletim De ocorrência E que ele tirasse Nossa delegação Com segurança De dentro Da cidade De Santiago E ele Eu fez Com muita Propriedade Então Eu não Jamais Descumpri Da segurança Que teríamos Apesar de Estar com muito Medo De retornar Mas o que eu não Tinha naquela Condição Em virtude Do meu Auxiliar técnico Estar no hospital Com o meu goleiro Que se machucou Durante o jogo De voltar E treinar A minha equipe Entendeu Então a gente Preferiu Fazer o boletim De ocorrência Como foi tudo feito Estar nos autos Junto com imagens E tudo E saímos Escoltados Não só nós Mas também Arbitragem depois E nos conduziu A 20 quilômetros Fora de Santiago E a gente E a gente Chegou em casa De madrugada E agradecendo Por chegar com vida Porque tenho certeza Que nunca Ninguém passou Por isso Que eu Particularmente Toda a minha equipe Sofremos lá Nesse jogo Obrigada Evander Doutores De minha parte Eu acho que Ficou bem claro O sentimento Pós Acontecimentos Pós fatos E o que motivou O suposto Abandono Da partida Ok Obrigado Doutora Vitória Doutor Borba Por favor Sem perguntas Só deixar um abraço Por favor Perfeito Não havendo mais Mais prova A ser produzida Novamente Eu deixo a palavra Com o doutor Carlos Eduardo Para Que faça A sua manifestação De voto A doutora Vitória Fez a Tinha feito Uma referência Desculpe Aqui Na sua defesa Tipo um adendo A denúncia É um pedido De recortificação Faz uma narrativa De uma maneira geral Tudo E eu deixo isto Ao senhor relator Quando do voto Já que há uma outra Tipificação ali O 203 Parágrafo 1 e 2 Então com a palavra Doutor Carlos Eduardo O procurador Doutor Marcial Ah sim, sim São tantas as partes Aqui Eu estava esperando O doutor Aides me passar a palavra Quando ele Está bom, está bem Está bem Vamos lá Doutor Andrigo Por favor Reitero minha saudação A todos Devido ao adiantado A hora Vou tentar ser O mais sucinto possível Ratificando Todos os termos Da Da nossa denúncia Que foi elaborada Em cima Desta Enormidade De súmulas Que Todas Eram Condizentes E coerentes Uma com a outra Ali, né Mais O depoimento Agora do Do técnico Realmente Uma situação Inaceitável Que aconteceu Naquela noite Uma situação Eu até estava Acompanhando o jogo Pelo YouTube E na hora Eu comentei em casa Olha o que eles fizeram Viraram a câmera Como tem ali Um dos Um dos Um dos nossos vídeos Onde a câmera Sai do Do evento Que estava acontecendo Para a esquerda E trago Essa situação Agora Porque na anterior O doutor Borba Diz que se não A transmissão Do jogo Não mostrou Graças ao Ao Davi É que conseguiram Mostrar o vídeo Daquela outra Situação Então aqui também Lá em Santiago Aconteceu a mesma coisa O vídeo A câmera Da transmissão Oficial Resolveu Não nos dar Subsídios Mas para isso Nós temos Os árbitros Para isso Nós temos O delegado A partida Temos A equipe De arbitragem Para que faça Os relatos E a súmula Ela é Tem presunção De veracidade E foi em cima Dela E alguns vídeos E fotos Que nós conseguimos Fazer a denúncia Situação gravíssima E realmente Como diz o Wanner Criminalmente Pode ser muito bem Enquadrado Como uma tentativa De homicídio Porque eu já vi Situações Não dentro De uma partida De futebol Mas num aglomerado De pessoas Onde um no chão Começam Que nem cachorros Em cima De um animal Indefeso Ali A destruí-lo E ali Também Me chamou Essa atenção E tudo Provocado Pelo Senhor Presidente Da equipe Que parece Que agora Não é mais Que pediu Afastamento O Davi Então Por isso Eu já lá Na Na denúncia Ateror No julgamento Ateror Já mencionei O nome dele Porque esse cidadão Ele tem que ser Banido Da Do esporte Porque O cidadão Que incita Estando No 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 foco Ali Ser um Incitador Da violência E essa violência Graças a Deus Estamos aqui Ouvindo O Wanner Mas poderíamos Não estar Ouvindo E isso é grave É muito grave Então O meu foco Principal Nesta fala É Apontar Essa conduta Totalmente Inadequada Do presidente Que se Enquadrava Dentro das partidas Como auxiliar técnico E já adianto Para o doutor Borba Quando ele diz Que não há nada Que proíba O presidente Se Se Assinar Como auxiliar Como técnico Como preparador físico Ou qualquer coisa Realmente Não há nada Mas é uma Uma situação Que eu já comentei Com o presidente da federação Que tem que ser revista Eu acho Cada Macaco No seu galho Como se diz E Se é presidente É presidente E se é Dirigente É dirigente E não tem que estar Dentro da quadra O O O fotógrafo Esse fotógrafo aí Se os senhores E eu estava Rememorando aqui Foi os senhores Que participaram Desse julgamento Há duas sessões Atrás Ele já esteve aqui E foi absolvido O Clisman Ele vai Ele acompanha A equipe Ser Santiago E até na época Eu comentei Que tinha uma dificuldade De enquadrar ele Como Como integrante Da Da equipe Porque Fotógrafo Mas é um É um cidadão Que acompanha A equipe Vai para a súmula Identificado Não é uma vez Nem outra Então ele tem Relação com a equipe Ser Santiago E pela segunda vez Ele vem aqui A este Ao nosso tribunal Vem de forma Como denunciado Então também Temos que tomar Medidas Drásticas Contra esses Ofensores Do esporte A situação Da BGF Confesso Que É difícil É difícil Para Para mim Não me sensibilizar Com o Com o que eu ouvi Do treinador Mas Nós temos Que agir Dentro da legalidade Dentro dos Enquadramentos Legais E a Arbitragem Nos Relata Através da Suma Assim como O Representante Da federação Lá De que A brigada Militar Deu Condições Para Retomar A partida Para que A partida Tivesse A sua Continuidade Aos Auditores Tragam A Seguinte Situação Esse Jogo Apesar Da tela Ter mostrado 2x2 Aquele 2 Do Santiago O segundo Gol Do Santiago É o que Deu a confusão Não valeu Aquele gol Foi a anulação Do gol Então Saiu o gol E já atualizaram Lá para 2x2 A partida Estava 2x1 Para A BGF Que havia Vencido A primeira Partida Então Aquele Resultado De 2x1 Classificaria A BGF Então Essa situação De Retomar A partida De não Retomar A partida Também Trazia benefícios Para a BGF Vamos que Nós Consideremos Que a partida Estava Encerrada Porque Já havia Transcorrido Mais da Metade Dela A BGF Estará Classificada Se nós Considerarmos O enquadramento Do nosso CBJD É esse Quando A equipe Se recusa A Retomar Ou dar Continuidade A partida Mesmo Ou início Mesmo Quando Garantida A segurança E aqui Nós não estamos Falando Da segurança Do Seguranças Particulares Aqueles Seguranças Que muitas Vezes Eu já Putei Futebol E sei bem Como funciona Quem é Que vai Não no jogo Federado Mas tu chega Em situações Que quem É o segurança É o cara Que está Suspenso Das partidas É do grupo Então Segurança Particular É uma coisa Mas chegou Foi 15 Brigadianos Armados Em condições E o Comandante Desse Policiamento Deu garantia Em continuidade Então Nós entendemos Devido ao enquadramento Que O CBJD Que a equipe Se recusou E ao Se recusar Ser disposto A Arcar Com essas Consequências Então nós Pedimos Ratificamos A nossa Denúncia E pedimos Os devidos Enquadramentos De cada De cada Fato ali Conforme nós Denunciamos Para que sejam Tomadas as devidas Providências Pelos senhores Auditores Para que nós Damos Se não Sim Mostramos Aqui No nosso Estado O futebol É Ordeiro Será Ordeiro Que seja Daqui Para frente Muito obrigado Obrigado Doutor Doutor Hendrigo Já foram Produzidas As provas Eu Indago Os defensores Doutora Vitória Doutor Borges Tem mais Alguma Outra Consideração Porque Acabei Me passando Também Nessa Relação De Apresentar Prova Por Primeiro Uma Prova Por Segundo Outro Alguma Mais Outra Consideração De Defesa Eu Já Deixo A palavra Com a Doutora Vitória Subsequentemente Doutor Borges Eu Vou Também Vou Tentar Ser Bem Breve Doutores Mas Eu Vou Pedir Desculpa Porque Não Tem Como Ser Breve Numa Situação Dessas Eu Vou Ratificar O Doutor Indrigo Disse No Sentido De Que A Gente Agiu De Forma A Arcar Com Qualquer Consequência Que Viesse Disso Estamos Aqui Para Isso Né Se A BGF De Qualquer Forma For Penalizada Nós Levantamos A Cabeça E Assumiremos Isso Plenamente Agora Isso Não Vai Acontecer Isso Não Pode Acontecer Eu Não Tenho Como Demonstrar Para Os Doutores A Minha Efusiva Alegria Com O Que Os Senhores Disseram No Julgamento Anterior É Muito Grave Cusparada Demais Concordei Com Vossas Excelências Atirar Um Um Batimba Um Negócio De Bater De Um Instrumento Musical Também É Muito Grave O Bate Boca Que Aconteceu Em Bento Gonçalves Foi Gravíssimo Então A Gente Tem Que Levar Para Estratosfera O Que Aconteceu Em Santiago Vocês Querem Me Dizer Que Uma Cusparada Equivale A Um Soco Eu Acredito Que Um Laudo Do DML Que Nós Apresentamos Do Técnico Wanner Vai Discordar Porque Não Foi Um Soco Foi Um Espancamento Durante A Partida Gente Nós Tivemos Uma Invasão De Campo Nós Tivemos Torcedores Ajudando A Bater No Treinador O Vídeo Que Dr. Borba Mostra É O Torcedor Deles Batendo No Presidente Do Ser Santiago A Gente A Gente Tem A Noção Do Que Estamos Aqui Temos A Noção De Técnico Desse Sertame Dessa Confederação Nós Tivemos O relato Da Súmula E É Nisso Que Me Apoio O Doutor Indrigo Foi Brando O Doutor Indrigo Colocou A Gente Na Mesma Balança De Uma Cusparada De Um Espancamento Os Mesmos Artigos Valem Para Um Espancamento E Para Uma Cusparada Gente Então Peraí Nós Estamos Falando Que O Clismo Fotógrafo Bateu No Vanner Deitado Caído No Chão Ajudado Pelos Secadores De Quadra Após Uma Invasão De Diversos Torcedores A Questão Da Segurança Ela Vai Muito Mais Além Da Brigada Estar Ali Ou Não E Está Em Doutor Doutor Marcelo A A Honra De Ter Uma Um Julgamento Muito Similar Que era Nas Categorias De Base Né Doutor E Nós Falamos Lá Então Das Crianças Hoje A A De Adultos Hoje A Poderio De Morte Hoje A Uma Possível Kurtura Craniana Gente Se o Dr. Borba Me Diz Que Um Objeto Arremessado Pode Pegar Num Olho O Que Um Soco Na Nuka Pode Fazer O Objeto Arremessado Sequer Encostou No Jogador Do Ser Santiago No Jogo Dida Então O Espancamento Faz O O S em me dizer que a devida colocação, tipificação do artigo foi dada nesse caso. E eu dou todo o respeito ao doutor Indrigo, mas foi uma denúncia covarde, foi uma denúncia de lá com minhas mãos, de Pôncio Pilatos. Colocando para os senhores a responsabilidade de também dar uma multa para o Sr. Santiago. Ora, teve uma cusparada em mim, vamos dar uma multa. Teve um espancamento em Santiago? Multa também? O esporte não está aqui para isso, nós estávamos no ginásio. Nós tivemos gente lá trabalhando, recebendo para isso. Uma questão de ordem, presidente e advogada, muito combativa. Mas me parece com a devida venda, quem pensa em sentido contrato, que a advogada está se insurgindo contra a capitalização da denúncia e não efetivamente fazendo a defesa da BGF Eu acolho, eu acolho, eu acolho, eu acolho a parte. A parte de se pedir ao presidente, que se quer deliberar, que se atenha à defesa nesse momento da capitulação do 23, me parece isso. Essa é a defesa, doutor. Nós temos um técnico agredido, sangrando, com escoriações na face, no rosto, na cabeça. Nós temos um auxiliar técnico que estava no hospital acompanhando um goleiro lesionado. Nós temos uma arbitragem que ficou com medo também de dar os cartões vermelhos. A saída, o acompanhamento da brigada na nossa retirada do ginásio e da cidade demonstra que não havia como a gente tomar uma outra atitude se não sair do jogo. Doutora Vitória, eu entendo a defesa promovida por vossa senhoria está no processo. Vai ser sopesada seguramente com toda a cautela, principalmente quanto a esse artigo aí. Então, eu pediria que abredeasse a questão da defesa. Eu encerro, doutor. Eu encerro dizendo que não havia nenhuma outra atitude a ser tomada. Então, eu peço a isenção, a inocência da BGF, em virtude do artigo 181 do CBJD, inexigibilidade de... 161. 161. Nós não tínhamos como tomar outra atitude naquele momento. Muito obrigado, doutora. De novo? Não, de forma alguma. É uma situação para a gente aqui em Doutor Gonçalves que ela afeta... Afetou todo mundo, tá? Então, eu aqui hoje, como procuradora, como torcedora, como fã do esporte, eu até acabo me exaltando, mas eu não vejo, de novo, como agir diferente. Obrigada, doutores. De nada, doutora Vitória. Doutor Borja, por favor, suas considerações finais. Senhor presidente, eu renovo minha saudação, vossas excelências, e vou procurar ser breve, tendo em vista o adiantado da hora. Em relação à entidade, Ser Santiago, ela está denunciada, porque torcedores movimentaram a trave e arremessaram líquidos na quadra de jogo, tentando atingir o goleiro adversário. No processo anterior, a BGF foi multada em 200 reais por uma cusparada consumada, por uma... Ao total, 600 reais, não depende da verdade, mas por uma cusparada consumada, por uma agressão física consumada, e por uma outra agressão, usando experimento, um bumbo também consumado, a BGF foi multada em 600 reais. Aqui nós estamos falando de um fato, que foi balançar a goleira, e aí é importante se dizer, essas goleiras, elas são amarradas na rede, então, se tu balança a rede, tu balança a goleira, e a água que foi jogada na quadra não atingiu o atleta. Então, a defesa, que em relação à agremiação, pede que seja aplicada a pena mínima de 100 reais. Senhores, uma outra questão, só porque foi ventilado no julgamento anterior, a Ser Santiago, esse ano, foi julgado em um processo, em um processo. O ano passado, a Ser Santiago foi julgado em um processo. E o Davi Arthur Cabral, que nesse processo aqui, reconheço que agiu de forma absolutamente reprovável, o ano passado não foi denunciado, sequer denunciado, e esse ano é pela primeira vez denunciado. Então, só para a gente contextualizar também, que nós não estamos diante aqui de uma entidade infratora com o Tomás, longe disso, longe disso. Esse ano, o processo, o clube que eu mais defendi aqui nesse tribunal foi a São Borgen, se não foi Ser Santiago. Então, apenas para fazer essa ressalda em relação tanto à entidade quanto aos denunciados. Com relação ao senhor Davi, a defesa aqui, ele está denunciado em três artigos. O primeiro artigo, por incitar a violência, entendo toda a máxima velha, mas ele praticou a agressão física, ele não incitou a violência. E se você observar a súmula, antes do fato ocorrer, ele vai até a torcida para acalmar, pedir para acalmar. Então, ele não incitou a violência. Ele praticou, de fato, a agressão física. Em relação à agressão física, eu sequer vou pedir a absorção dele. Acho que está bem caracterizado, a súmula está bem posta e me parece que é o caso de ser sancionado por agressão física. Mas entendo que divirjo em relação às capitulações da procuradoria. Por quê? Porque a procuradoria denunciou tanto o senhor Davi quanto o senhor Crisma por incitação à violência. Não me parece que tenham incitado. Eles, sim, praticaram a agressão física. Então, peço à vossa excelência a absolvição em relação ao artigo 243D. Peço também a absolvição em relação ao artigo 258B. o artigo 258 versus sobre invasão. E eles não invadiram, eles estavam autorizados a estar dentro da quadra de jogo. Então, peço a absolvição, tanto com relação à invasão, tanto em relação à incitação. E peço que vossa excelência aplique a pena mínima do time, considerando a primariedade dos antecedentes, em relação à agressão física, que está, de fato, devidamente comprovada aqui no processo. Por fim, senhores, em relação à questão envolvendo a BGF, me parece muito claro. Havia 15, 15 policiais militares. O clube não pode... Ah, o treinador sofreu uma agressão, então nós não vamos retornar à quadra de jogo. Se um atleta do Grêmio, no próximo Grenal, agrediu o Valencia, o Inter sai de campo, porque agrediu o principal jogador do Inter, e aí não tem mais condições de jogo. Ou se agrediu um treinador, a equipe sai. Não, essa questão, envolvendo o artigo 203, é uma questão que compete ao árbitro. Nós não podemos agora passar a eleger... Olha, o árbitro entendia que havia condição de jogo. Sim, o árbitro na súmula foi muito claramente. Havia segurança. A segurança particular aqui, criticada, senhores, pela BGF, ela é colocada em suma a responsável por apaziguar os ânimos. Então, a segurança que não agride ninguém e apazigua os ânimos, porque é isso que está posto na súmula. Não há aqui nenhuma agressão à arbitragem, muito pelo contrário. Então, a segurança agiu repressivamente. E depois houve o adéssimo de 15 policiais militares. 15 policiais militares. Então, o árbitro que é a quem compete, a gente não pode começar agora a entender que o clube vai ter o direito... A decisão de continuar ou não na partida vai ser do clube. Não, a decisão de continuar ou não a partida é do árbitro. O árbitro tem que analisar. O árbitro tem que exigir. E veja bem, o árbitro exigiu a presença da Brigada Militar. A Brigada Militar se fez presente prontamente e com 15 policiais militares. Então, havia plenamente condições da partida se prosseguir. Ah, mas o treinador foi agredido. Lamentavelmente agredido. Mas esse fato não pode ser um argumento. O fato pode e deve ser já a punição do agressor. Agora, nós vamos utilizar esse fato. Qualquer conduta de hostilidade na prática esportiva ou de agressão na prática esportiva, ela é utilizada como uma decisão, um motivo absolutamente... para que ele se retirar da quadra e não voltar para a quadra, ainda que o árbitro entenda que há segurança e ainda que haja realmente segurança comprovada nos autos. Então, senhores, finalizando, peço a vossa excelência, evidentemente, a condenação da VGF. Não pode... Vossa excelência não pode abrir o precedente de agora quem decide se tem segurança ou não na praça esportiva é o clube. Então, eu vou entrar em São Borja, que é uma praça esportiva que a torcida também é acalorada, que acontece em desordas. Olha, eu não me sinto seguro aqui nessa praça esportiva. Eu vou retirar a minha equipe. E você não tem que absorver, porque aí compete ao clube esse discernimento e essa decisão. Não, essa decisão compete à arbitragem. Havia, de fato, segurança para a partida prosseguir? Havia, o próprio treinador disse. Não, havia segurança, havia brigadianos. Então, senhores, peço a vossa excelência que seja aplicado em desfavor da VGF as sanções do artigo 203. É o que se requer. Obrigado, doutor Borba. Doutor Carlos Eduardo, por favor. Inicie o voto. Senhoras e senhores, o debate foi acalorado. Mas, doutor Borba sempre nos está trazendo dificuldades pelo conhecimento que tem na matéria. mas, desta vez, eu concordo, eu discordo totalmente com o doutor Borba. Com relação a... Eu vou começar pelo item 4. Tá. A VGF não tinha condição de continuar o jogo. Ah, não tinha. Seu técnico foi agredido. Provas aqui, tem aos montes. Fotos trazidas pela defesa. Não é? E... com o assistente do treinador no hospital, onde foi levar um jogador, não tinha condições nenhuma. Você sabe que o futebol de salão é um esporte diferente. Todo mundo conhece o futebol de campo. O futebol de salão é diferente. Quem é treinador de futebol de salão, ele tem um profundo conhecedor da matéria. se não, ele não consegue. É um esporte diferente. É um esporte que tem o contato, não é? Mas as regras e as técnicas aplicadas ao futebol de salão, ele é diferente de qualquer outro esporte. Sem condições nenhuma do técnico atuar na equipe, com certeza ele não teria condições nenhuma. E tem mais. As agressões foram demasiadas. Quando uma pessoa cai no chão e sofre agressão no chão, ela não tem nenhum, mas nenhum argumento para se defender. Então, o que nós vimos, eu não vou chegar ao máximo e dizer que foi selvageria por parte da torcida, dos envolvidos, né? Eles perderam o controle. e como no primeiro jogo já tinha tido a vitória do Bento Gonçalves e no segundo jogo o Bento Gonçalves já estava ganhando de 2 a 1. E o problema foi gerado exatamente pela marcação do segundo gol da equipe do Santiago que levaria o jogo para um empate, mesmo assim a equipe do BGF seria classificada para a final. Se ficassem no 2 a 2, mas o jogo, o gol, o segundo gol foi anulado. Olha, de formas que não tem como punir a BGF a meu juízo. E por quê? Porque ele não tinha, a BGF não tinha nenhuma outra atitude diante das agressões que foram perpetradas contra o contra o seu treinador. E mais, a inexigibilidade de conduta diversa ela tem previsão no nosso código. e por isso eu entendo que a BGF e por isso o meu voto é pela absolvição da BGF. Discordando do eminente doutor com relação a ser Santiago artigo 211, 213, e eu acho que pelo julgamento anterior, a ser Santiago também esteve envolvida em que pedece no caso ela ser a visitante entendo entendo que nesse caso eu tenho a impressão que o 211 se aplica ao clube mandante é necessário assegurar a plena garantia e a segurança para a sua realização quando for o caso em interdição do local, quando for o caso eu tenho a satisfação de incidência que consta incide as mesmas penas a entidade mandante que não assegurar a delegação do visitante nesse caso é necessário deixa eu ver aqui gravidade por causa prejuízo do andamento do evento a entidade prática esportiva vai ser punida por causa do equivalente quando participantes da competição oficial caso a desordem seja feita pela torcida da entidade adversária tanto a entidade mandante como a entidade adversária sendo punida pessoalmente como comprovado que também contribuíram para o fato eu aplico pela desordem pela invasão de campo pelo lançamento de objetos eu aplico na equipe na equipe do Santiago eu aplico a pena de mil reais e na equipe no caso na equipe da BGF e também com base no parágrafo segundo também aplico a pena de mil reais na BGF então os dois são punidos pelo 213 que contribuíram não é com base no parágrafo segundo no caso de desordem mas ela não doutor ela não está denunciada me parece a BGF pelo exato não é essa denúncia não é essa denúncia é só o ser Santiago eminente doutor no mesmo e eu eu não sei se tem que baixar a inteligência para ser punida para ver da possibilidade de punir a a a BGF peço ao auxílio doutor Marcelo se não seria o caso olha doutor isso se fazia antigamente né é fica a critério da procuradoria se é bem avaliar essa possibilidade ela pode ela pode dentro dos prazos ainda de prescrição e tudo mais avaliar se pode e se deve realmente fazer isso posso me manifestar sim sem dúvida com a devida vênia mas eu entendo que a a BGF não não contribuiu da mesma forma que no outro julgamento nós havíamos falado inclusive a defesa da ser Santiago era no sentido de que os atletas poderiam ficar ali e e na verdade estavam até os dois foram absolvidos os dois atletas porque foram incitados foram um foi agredido com bastão outro com cuspe e por isso ele se defendeu vamos dizer assim xingando o dirigente da federação enfim aqui do mesmo modo eu não vejo a a BGF ela somente no meu ponto de vista analisando os vídeos e mais o que as as súmulas apontam ela não deu motivo para a briga sim pode até ter se envolvido obviamente porque não vai ter um batendo e o outro só apanhando né mas a incitação tudo começou pelo primeiro então devido respeito eu não vejo motivos para fazer esse aditamento essa denúncia da BGF nesse enquadramento então tá obrigado doutor Lendrico obrigado doutor Lendrico bom então eu vi a punição de mil reais para 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 Santiago no total doutor Carlos Eduardo por fato porque temos vários fatos ali né começou no 17 23 24 no total no total no total mil reais com excelência com referência ao Davi presidente e auxiliar técnico no jogo né eu acho que o presidente deveria estar lá na tribuna né não se envolvendo diretamente na partida porque presidente além de presidente ele é torcedor e o torcedor muitas vezes ao torcedor né foge muitas vezes do controle né do seu coração então eu acho que como a gente tem visto né o Davi sempre envolvido nesse nesses 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 eventos né o Davi eu acho que o melhor seria pra ele ficar na tribuna com relação ao 243D e ele incitou no momento em que o presidente entra na quadra ou mesmo estando na quadra na lateral da quadra sentado e ele investe né na quadra né em direção a um a um técnico da outra equipe ele incita não tem como não não incitar né de forma que eu aplico a pena de multa de mil reais no que tange ao artigo 243D com relação ao 258 254 a agressão doutor Carlos tem uma continuidade o artigo 243D além da pena pecuniária tem uma outra combinação 243D 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 incitar publicamente o ódio ou a violência multa de mil reais ah é tá certo e 100 dias e suspensão pelo prazo de 100 dias é de 300 é de prazo de 300 a 360 a 700 não não pois é 360 360 é pena mínima eu aplico a pena mínima 360 dias com relação ao 258 B 258 B invadir o local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida prova equivalente suspensão de uma a três partidas ser praticada por atleta mesmo ser suplente treinador médico ou membro da comissão aplico a pena de três partidas né que é o máximo né invadir de uma três partidas aplico a pena de três partidas nesse caso e suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias 180 dias não mas aí é uma outra apaga 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 essa aí vai valer essa aí vai valer para o para o fotógrafo então é isso três partidas né faltou 254A eu me perdi aqui 254A agressão 254A agressão 254A agressão seis partidas seis partidas ok seis partidas com relação ao Clismo Melo fotógrafo que está no 243D 254A 243D aplico a pena não 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 esse eu aplico a pena de mil reais e a suspensão pelo prazo de 360 dias porque é e e suspensão pelo prazo de 360 dias 254A 254A praticar agressão física durante a partida prova equivalente 360 dias também é é 360 praticado por qualquer outra pessoa natural submetida a este código 360 dias não vai a 180 só não o 254A 254A vai a 180 se não me engano pelo prazo de 30 30 a 180 ah é é o máximo 180 dias 180 dias e o 258B 200 invadir local destinado a equipe de arbitragem suspensão de três partidas 180 dias também 258B ok é como voto senhor presidente muito obrigado por causa do ar do doutor por favor como vamos lá com relação ao fato 1 eu acompanho o relator deixa eu só abrir aqui a minha pauta o fato 1 seria a BGF a BGF isso exato a multa de mil reais desculpa o Ser Santiago né o fato 1 o fato 1 o Ser Santiago isso isso porque me parece que o primeiro jogo poderia ter servido de exemplo para o segundo para fins de de se organizar enfim de não deixar as coisas tomarem a diretiva que tomaram com relação ao fato 2 eu estaria num primeiro momento a absolvendo do 243D mas eu vou mas eu vou explicar porque que eu vou mudar eu concordo com o doutor Ayres quando ele diz que a prática da violência gera a sua incitação por natureza porque eu tive um processo certa vez onde o pai começou a bater a brigar e por conta disso os filhos se envolveram e me parece que é uma situação a partir do momento que o presidente começa a bater ele está dando aso para que a torcida e aqueles outros dos quais ele deveria liberar também o façam isso por si só já gera já é uma incitação afinal de contas como diz o velho brocardo a atitude vale mais do que mil palavras então eu estaria condenando no 243D aos 360 dias que é a pena mínima acho um pouco pesada mas enfim é o que a lei prevê e também mil reais de multa pelo 254 parágrafo primeiro eu estaria condenando também a seis jogos e pelo 258 a 30 dias 258 30 dias 258 é suspensão né ou estou enganando não é invasão invasão pelo fato 3 né como bem referiu o doutor Andrigo né o repórter esse não é a primeira vez que o nome dele é citado aqui embora ele ainda esteja como não seja reincidente de qualquer sorte né esse sim acho que a pena mínima é 360 se pudesse eu daria até mais eu vou dizer porque chutar alguém no chão isso não eu sou lutador há muitos anos e isso não se faz em lugar não se faz então assim eu estaria condenando então a mil reais também e 360 dias pelo 243 estaria punindo com a pena de 180 dias pelo 254 parágrafo primeiro e pelo 258 também mais 30 dias e pelo fato 4 eu eu acho que a gente tem o fato 4 a gente precisa ver a peculiaridade da situação porque em que pese a brigada e o juiz no juízo dele ter liberado a partida para continuar isso gera um precedente não para quem quer sair de quadra e sim para quem quer prejudicar o outro time e forçá-lo a continuar depois me parece que foi o que aconteceu que a partir do momento que a equipe vai lá e lesiona o técnico e o auxiliar técnico e tira efetivamente as condições de se continuar poderia ter continuado sim sem uma perna e aí me parece que realmente eu vislumbro a inexigibilidade da conduta diversa pelo que eu estaria então absolvendo a equipe Obrigado então doutor Bulli doutor doutor Marco como se manifesta Pois não considerando o avançado da hora mas eu entendo aqui pertinente e oferecer algumas considerações nesse caso eu confesso aos novos pares pessoal que nos assiste procuradoria defesas que eu procuro assistir a muitos jogos em especial presencial ontem tive a oportunidade de assistir mais um deles e não vou citar nomes mas eu entendo que nós e eu me incluo nisso nós comissão nós seres humanos atletas treinadores comissão técnica precisamos evoluir muito nós precisamos evoluir muito ontem mesmo assistindo o jogo que eu assistia eu percebia e analisava a conduta de um técnico de um determinado técnico e condutas por evidente antidesportivas a bola saia a bola era um lateral para o time adversário o técnico segurava a bola para evitar que o atleta da equipe adversária cobrasse com rapidez onde ele já se viu era admissível o técnico não pode fazer isso xingava atletas da equipe adversária e era uma final de uma competição era uma final de uma competição são fatos de fato e permitam aqui o desabafo que não podemos admitir mas é preciso uma evolução e isso parte das pessoas evolução quando atletas quando tentam cavar uma falta evolução de atletas quando sabem que fazem a falta e discutem com a arbitragem dizendo eu não fiz isso parte do ser humano eu entendo que são esses os motivos nobres pares que levam a chegar agressões aonde chegar partem das condutas do ser humano enquanto atleta de saber se eu fiz uma falta reconhecer que era a falta se a bola sai o atleta adversário vai cobrar rápido o lateral o técnico não tem que se colocar o pé na frente para evitar é querer ganhar no grito é um vale tudo e isso infelizmente macula o esporte isso nos causa tristeza nós precisamos evoluir esse processo obviamente que aqui a gente está divulgando a questão administrativa mas percebam por evidente vai ter reflexo na esfera criminal há ocorrência aí há pedido de representação e a gravidade ela é tamanha né então eu precisei fazer esse comentário eu acho que o momento é oportuno eu digo a todos aqui aos eminentes pares a procuradoria as defesas o público nos assiste os atletas precisam evoluir eu preciso pensar quando admitir um atleta como deve ser a conduta porque as condutas nas quadras elas chegam aonde a gente está aqui hoje vamos lá eu vou começar meu voto então o quarto fato assim como começou o eminente relator doutor Carlos seria a conduta que ficava e aqui eu digo para os senhores que analisei atentamente quando o próprio doutor Rodrigo fez a aí me perguntava o que que levou a procuradoria a denunciar a BGF no 213 aí eu analisando atentamente a sua fala eu disse olha aqui vou ter que me atentar ao princípio da legalidade eu disse pois bem vamos lá para o 213 e aqui o que que diz o 213 para sabermos se vamos condenar ou vamos absorver então vamos lá com a devida vênia deixar disputar vírgula sem justa causa partida prova ou equivalente na perspectiva da legalidade ou dar causa a sua não realização a sua suspensão com a devida vênia que eu estou em digo eu vou invocar a hermenêutica que vem do grego a arte de interpretar deixar disputar vírgula sem justa causa e aqui a questão me parece singela há evidente incontroversa justa causa para que a BGF não continuasse a partida isso me parece cristalino nesses fatos aqui a questão da condição física do técnico e demais integrantes perceba que na sua fala passado o lapso temporal chorou aqui no seu no seu quando do seu depoimento até por uma questão aqui no âmbito o sujeito por si o avalia ser creio eu da cidade lá e não é em nenhum momento se nós formos invocar o princípio da legalidade o 203 fala da garantia da segurança o 203 não fala isso então poderia ter o exército brasileiro lá se invocar no princípio da legalidade e diz deixar disputar sem justa causa então veja o aspecto da moral como disse eminente relator doutor Carlos Ayres Moura não tinha condições o técnico no momento quando como usar o Jardimão aqui se foi o Boias Cordas e toda a sua equipe é quem tem que estar mais tranquilo e sereno para trazer os jogadores de volta e óbvio que não está em controverso pelas agressões então aqui a absorção da BGF é medida imperativa é assim passo agora aos demais fatos então o fato 1 fato 2 e fato 3 eu acompanho o eminente relator na íntegra é como voto senhor presidente muito obrigado doutor Marco bem eu vou procurar também ser breve mas faço algumas considerações em primeiro lugar eu quero enfatizar a coragem a dignidade do senhor Wanner que compareceu aqui falou de coração aberto sendo originário daquela terra inconformado com o que houve submetido a um a quase um linchamento e o que eu posso dizer se é que serve como alento não desista continue perseguindo os objetivos do esporte do futsal bem eu vou começar pelo pelo fato 4 da denúncia envolvendo o BGF eu já faço desde logo a manifestação de defesa fazendo um aditamento quase ou um adendo a denúncia como como foi referido tentando capitular no 203 parágrafo meio segundo eu entendo que não as atribuições são distintas defensoria e procuradoria procuradoria lá nos limites do seu artigo 21 e seguinte ela entende ela ela vislumbra e capitula a infração disciplinar esportiva a seu modo então entendeu por não capitular no 203 parágrafo primeiro segundo e isto em aceitarmos assim a longas braçadas e uma defesa não não é crítica né doutora Vitória sabe que eu entendo a defesa foi muito efusiva muito calorosa mas a outra parte se defende dos fatos então se não houve manifestação se não houve denúncia tal artigo e parágrafo não não há como alcançar isso penso eu mas afastado esse detalhe indo exatamente para o 203 eu também acompanho meu os meus pares aqui pedindo vênia a doutora em Drigo o o árbitro ele é o senhor da partida já seguindo as regras de futebol aqui da CBF e ela tem autoridade máxima para fazer cumprir as regras do jogo entendeu ele que tinha segurança ali e obviamente deu condição de jogo no entanto a situação é inusitada ali houve houve fatos lamentáveis que balançaram por assim dizer o psicológico da da BGF e seu técnico como um técnico que apanha de várias pessoas em quadra ele vai ter serenidade a cautela e a firmeza para continuar dirigindo sua equipe não tinha não tem não vejo como e aí eu eu absorvo eu absorvo a BGF com base na inegibilidade de conduta diversa tendo se afastado não voltando não havia condições psicológicas para tanto avançando um pouco o senhor Santiago ali teve começou com 17 23 o senhor relator aplicou mil reais a varrer nas três incidências se não me engano eu aqui vou pontuar um pouco mais a 17 23 pela súmula torcedores identificados com o uniforme estavam pendurados na rede de proteção após retiraram e o jogo reiniciou normalmente foi um fato aleatório inusitado foi eu não me sentiria confortável em condenar então por esse fato aqui por um deles eu estaria absolvendo mais adiante 24 32 havia um torcedor com laser apontando para o goleiro se não me engano após a segurança ser avisada sobre a situação e não sendo possível identificar o torcedor jogo que foi reiniciado normalmente e aí eu vou fazer uma referência que eu tinha dito um pouco antes é muito fácil não conseguimos identificar bom o fato hoje havia um torcedor com laser foi identificado e está em sumo aqui por esse aspecto eu estou condenando a 250 reais e se não me engano o último fato aí sim começa aos 29 e 55 a questão do goleiro atingindo tudo a torcida começou a jogar líquidos em direção ao goleiro a movimentar a trave aí eu vou estão me ouvindo que caiu o meu sistema aqui de audição tá bem eu estaria dando aqui pelo contexto 750 reais de multa bom o senhor o senhor o senhor o senhor como eu referi também um pouco antes se confundem às vezes em termos de interior de estado a figura do presidente um auxiliar técnico um treinador e eles acham que podem negociar ou tratar a questão como se fosse o bolicho da esquina ou ele é treinador ou ele é assistente técnico ele estava na súmula como assistente técnico e como tal ainda que ele tenha ele tenha tentado afastar no início ali depois eu não entendo ele tenta afastar e depois ele investe mas eu vou em relação a tipificação dele em 243D 243D eu a contra gosto eu estaria absolvendo porque ele no início e desde e analisando a súmula como um todo ele realmente ele tenta afastar eu estou tentando achar aqui agora eu não consigo não consigo verificar onde que consta na movimentar até foi aquele episódio do goleiro estavam jogando líquido e tudo mais balançando na goleira o Davi se direcionou aos torcedores do Santiago que estavam na rede de proteção atrás da goleira jogando líquido solicitando a sua torcida que parassem com tais atitudes e aí logo depois ele vai para a área técnica lá e atinge com um soco a outra parte então por esse aspecto eu estaria absolvendo eu estou mantendo o 254A em seis partidas em seis partidas conforme o voto proposta do relator e em relação ao 258B ele está denunciado também eu estou também apenando com três partidas conforme o relator e isso em relação ao Davi em relação ao ao clismo fotógrafo eu estou acompanhando a íntegra ele está perfeitamente identificado utilizando a a camisa da equipe do ser Santiago ele se juntou a mais um ou dois secadores de quadra e investiram contra contra o Sr. Varner uma atitude covarde então eu acompanho também na íntegra mil reais 360 dias 254A 180 dias 258B 180 dias e ficou faltando não não ficou faltando nada se não salvo equívoco meu é como eu voto meus colegas aqui pedindo vênia eventuais divergências de entendimento como ficaria então a a promulgação do resultado Tiago vamos lá presidente vamos lá se eu anotei certo aqui deve ter ficado mais ou menos assim Santiago condenado a multa de mil reais por infração artigo 113 absolvida pelo 211 sim Davi Arthur Cabral suspensão de 360 dias e multa de mil reais por infração artigo 243D suspensão de seis partidas por infração artigo 254A e suspensão de três partidas pelo 258B isso mesma pena aplicada ao clisma isso mil reais 360 dias 180 dias pelo 254A 254A 258B 258B ficou 180 dias sim que eu tenho anotado aqui e a BGF foi absolvida do BGF isso seria isso bom senhor presidente vamos lá como a partida não encerrou nós deveríamos deliberar o que vai ser feito ou não a condenação tem efeito imediato é o artigo 136 se não me engano temos que ver ali como ficaria agora na verdade não houve condenação foi absolvida a entidade tem que prosseguir a partida imagino eu terminar o prosseguimento da partida eu não sei o que há confesso que não vi no regulamento específico da competição se tem alguma previsão para isso ou não quanto tempo ficou faltando? tinha 10 minutos no segundo tempo mais ou menos isso metade do segundo tempo para disputar exato acho que agora com a federação tem que tem que entrar em campo e ver como é que ficaria onde seria isto e e propiciar as condições para que finalize isso exatamente presidente eu tenho eu tenho eu tenho a impressão tem a impressão que no regulamento da competição consta eu tenho a impressão até pediria ajuda do do nosso secretário Tiago né se ele pudesse ver alguma coisa no regulamento da competição que trata que trata inclusive das partidas que que foram interrompidas por motivos outros né eu ainda fico em dúvida se ela tem que ser reiniciada na medida que ela foi absolvida teria que ter um enquadramento muito específico ali para me parece assim doutor Marcelo eu vou mais além eu vou mais além doutor desculpa ter interrompido mas imagina falta de luz né uma chuva essa aí violenta aí que faz voar o a estrutura do ginásio eu não sei como é que fica por isso que eu acho que no regulamento da competição deve dizer alguma coisa se não me falha a memória é isso teria que ver o regulamento da competição o que o senhor acha doutor Marcelo pois não eu entendo que tendo sido absolvida a BGF vai intimar da federação para que dê prosseguimento enfim aí cabe a federação pois é foi a minha foi a minha primeira minha primeira ideia né a federação que promova como vai adequar isso pela absorção dela exatamente eu entendo que somos incompetentes para deliberar acerca da continuidade não da partida exatamente Tiago vai a comunicação então do resultado obviamente para a federação e a federação dentro das suas atribuições só que eu acho que nós teríamos como fazer uma recomendação de que ela fosse sem torcida ou em outro ou em outro local né fora do ela seria nós estaríamos penalizando ali a BGF eu entendo eu entendo eu entendo que não há nós não temos competência para determinar isso neste momento mas podemos mandar uma recomendação de que fosse sem torcida mas aí também eu vou eu volto lá na denúncia em momento algum a denúncia se manifestou a respeito de perda de mando de quadra coisa parecida eu preferiria deixar a federação ajustar isto e no seu entendimento finalizar o procedimento de fato de fato se o fato 1 fosse 213 parágrafo 1 de minha parte da conversa seria diferente exatamente não me ative aos estritos limites da denúncia e aí não tive outra alternativa acompanhei então feito o registro exatamente deixemos assim então com a federação me parece mais mais lúcido e mais plausível vou pedir a lavratura de acordo doutor Marcelo por favor está bem doutor Carlos com o senhor bom agora avançando aqui rapidamente me parece temos o doutor o doutor Luciano não vem temos três processos que tratam da mesma da mesma coisa 24 25 26 opa eu me despeço dos colegas inicialmente doutor Marcelo obrigada doutor Borba doutor Indrigo doutor Vitória doutor Marco agradeço também o trabalho bom final de semana a todos da mesma forma muito obrigado doutor Borba até logo eu vou me manifestar no processo de samburgência ah perfeito doutor Marco então por favor a gente pode aglutinar os três aí dentro do possível a matéria é a mesma me parece acho que defesa só doutor Borba pela samburgência né seria o 25 então podemos passar por 25 ou presente depois doutor sem dúvida já que a defensor é presente já começamos por este perfeito passo ao relatório sim por favor com a palavra para relatório obrigado senhor presidente eu favor a lei de justiça esportiva por seu representante número de suas atribuições denunciou a entidade esportiva União Samburgência com discurso em curso nas vias do artigo 191 incisos 2 e 3 do CBJD considerando que a mesma deixou de cumprir as decisões da Federação Lousa de Futsal em específico não pagamento de multas administrativas aplicada relativamente a acendimento por paga a torcida de três sinalizadores durante o jogo conforme a certidão de inadimplência juntada aos autos a entidade denunciada foi devidamente notificada consoante notificações acostada aos autos bem como ostenta antecedentes consoante certidão acostada aos autos é o relatório senhor presidente muito obrigado doutor Hendrigo por favor alguma manifestação específica ratificamos os termos da denúncia e a aplicação das sanções desprevistos ok muito obrigado doutor Borba para as suas considerações em relação a esse processo senhor presidente de forma muito breve gostaria apenas de impugnar a norma emanada pela federação do outro de futsal no sentido dela me parece que nós estamos aqui diante de um bis em idem o que o código prevê o código prevê que o clube que não pagar não cumprir as sanções imposto para a justiça esportiva ele é denunciado novamente por descumprimento da justiça esportiva e a justiça esportiva pode aplicar uma multa o que nós estamos visualizando nesse caso a federação de ofício já está dobrando a multa depois ela dobra da dobra a multa pelo não pagamento e ainda a justiça esportiva que é que eu entendo absolutamente competente para decidir essa questão processa denuncia o processo e o clube é novamente penalizado então me parece que a questão que eu gostaria de abordar nesse processo é exatamente no sentido de que seja reconhecida a nulidade desta norma regulamentar da federação em sentido de dobrar a multa e depois dobrar da dobra a multa e que o clube responda tão somente pelo descumprimento nos termos do CBJD e sob a jurisdição dessa justiça especializada é o que você quer muito obrigado doutor Bob eu estou falando assim porque eu perdi completamente a bateria dos dos meus equipamentos aqui bem doutor Marco então por favor para a sua manifestação de voto em relação a esse processo pois não vamos lá agradeço as considerações doutor Borba me parece aqui eu peço auxílio inclusive considerando a peculiaridade da argumentação eu vou me socorrer da experiência do doutor Burley do doutor Ayres e até do doutor Marcelo eu tenho o voto encaminhado no sentido mas a fim de prestigiar a manifestação da tribuna mental doutor Borba pergunto se puder colaborar com esse humilde auditor há previsão para aplicação da multa de ofício por parte da federação e se há o resultado é pela condenação agora se não há penso que devo mudar o voto e acolher a questão do doutor Borba então por questão de justiça aqui eu adianto que o meu voto é pela condenação que em controverso é inadimplência acho que isso até é confessado para a tribuna pelo advogado e se há previsão da multa de ofício o meu voto é pela condenação se os colegas puderem me auxiliar nesse sentido bem alguém quer se manifestar ou manifesto eu? eu acho que eu acho pelo mesmo motivo que antes eu me referi eu me manifestei eu acho que tem previsão no regulamento das competições eu acho achômetro por isso que eu acho que a gente que deveria vir a nós essa questão aí deveria ser juntado o regulamento das competições enviado para se me permitir presidente e demais colegas até por questão de justiça daqui a pouco nesses casos e nos demais que são da mesma esse sim diligência baixarmos e usaurirmos essa dúvida e aplicarmos o direito no caso concreto se de fato não há previsão de fato vamos acolher a tese do doutor Borba a previsão bom é controverso que devemos condenar mas eu também tentei procurar e aqui faço até uma observação para a própria procuradoria que se possível nessas denúncias futuras especifique os fatos na própria denúncia não só dizendo também identidade tal deixou de cumprir a decisão conforme o sentido anexo pudesse amplificar na data tal foi devidamente notificada multa X não cumpriu isso facilitaria o trabalho de todos nós apenas uma observação então eu tenho voto pronto mas aqui por essa questão entre presidente eu sugiro baixarmos aulas de indivíduos e tirarmos a dúvida próxima sessão julgaríamos fica a deliberação do presidente e dos demais colegas auditores muito muito produtente a manifestação eu também concordo com isso poderíamos englobar os três processos baixamos indiligentes juntamos o regulamento mas eu assim me parece essa uma multa administrativa que caberia a federação dentro da sua autonomia atribuições de fazer ali a a cobrança desde logo o a infração ao regulamento teoricamente a vida ela vai nos levar lá no 223 ou seja uma nova denúncia por descumprimento de decisão do tribunal mas eu acho que para ficar o processo mais redondo os três aqui baixaríamos então indiligência juntamos a parte específica do regulamento aí e seguimos com com o análise de mérito o que vocês acham perfeito até por diferença do doutor borba acho que merece aprofundar a questão exatamente exatamente pegaste bem Tiago sim presidente não há urgência nesse processo isso aí pode ser tranquilamente para uma outra pauta e talvez aconteçam novos casos isso aqui já é o já aconteceu antes se não me engano não me recordo agora o encaminhamento que se deu mas fica mais mais producente desta forma pode ser perfeito só uma questão no 26 vamos lá o meu encaminhamento de voto seria seria um pouco diferente daqui a pouco poderíamos julgar o 026 o meu encaminhamento de voto seria no seguinte sentido a pena de multa convertida por advertência mas também a pena obviamente o melhor caminho aqui seria de fato deixar como os demais e analisar pois é tomaríamos uma decisão mais abrangente seria isso alguma consideração a mais de alguns dos colegas perfeito bom então saúdo a todos a pauta foi cumprida a exaustão aqui com grandes debates análises e teses e defesas de parte a parte e cumprimento a todos calentando a minha satisfação em tê-los tido aqui comigo neste meu primeiro ato como oficial como presidente desta comissão disciplinar esperando esperando vê-los em breve em um assunto um pouco mais ameno certo pessoal um abraço a todos um abraço um abraço um abraço grande muito obrigado um abraço